É, meu amigo Vascaína, uma boa noite. Um casaco no seu coração, mais um encontro marcado para a gente falar do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama, que vivencia um momento de muita, muita humilhação por parte desses gestores aí da Vasco SAF. A gente vai falar muito aí sobre essa janela, a 777 Park me servindo de chacota, tomando um não atrás do outro. Rapaz, foi a pior coisa que fizeram, na minha opinião, ter mandado o Alexandre Matos embora sem que tivesse um plano B. As pessoas que estão no Vasco são incapacitadas para poder fazer contratações. E, meus amigos, a gente vai falar muito aqui também sobre essa situação aí do patrocinador master, diretor executivo de futebol, certo? Vamos falar aqui também sobre essa situação da possível saída da 777 Partners, novos escândalos aparecendo aí no exterior. E eu te peço para você me ajudar a fazer essa live, tá? Por favor, você que for chegando agora, coloque aí nos comentários aí a tua cidade, a sua opinião sobre os respectivos assuntos, porque é importante a gente fazer essa live de uma forma interativa e de uma forma bem amistosa. Bom, hoje eu estou aqui com o Luiz, pedir para o Luiz dar o boa noite dele aí, dentro dos 3 minutos aí do Carlos Fonseca, para que a gente possa iniciar a nossa live após a fala aí do Luiz, após o boa noite aí, dentro aí dos 3 minutos a gente vai colocar os comentários de vocês, porque hoje tem muito assunto para a gente analisar aqui. Luiz, boa noite. Boa noite, meu amigo Laureano, casaca no seu coração, um abraço a todos da sua família, sem exceção. Um abraço para os meus companheiros, amigos de bancada, todos também sem exceção nenhuma. E um abraço para essa galera do chat, como diz o nosso amigo Jura, uma galera do chat que dá maior apoio para a gente aí. Aproveitem, deixem seu like, seu joinha, né, para que outras pessoas possam assistir, né. Um abraço aí para o Calma Gama, só para alguns, a Ana, para a Marcela e para a Cibulha também, enfim. Deixando todos os abraços aqui, porque a live hoje tem muita coisa. Mas, só para dar uma, sem spoiler, só para dar uma entradinha para a galera já sentir. Engraçado. Estou aqui perguntando, o que que faz o CEO num evento da Fergie, onde o Vasco nem campeão foi? Ah, tá, esqueci. É porque o Piton, que realmente é um grande lateral esquerdo, foi o destaque. Ah, tá, se foi para isso, ficava em casa. Ah, para ir lá comer, comer e beber. Ah, enfim. É, enquanto isso, né, seu Pedrinho não está falando nada, só contando história do Boi Tata. E aí, nada de reforços, nada de jogador, e continua a saga. Aí eu vou deixar, eu vou deixar até uma pergunta para a galera do chat. Se vocês quiserem responder, fiquem à vontade. Como é que vocês estão vendo o início aí do brasileiro? Ah, o bicho vai pegar no início aí. Tamo junto. Uma boa live aí, que hoje a live vai estar cheia de notícias aí, requentada. Então, é o seguinte, tá? Não é requentada, não. É notícia nova que a gente vai trazer aqui. Requentada é coisa do passado. A gente vai trazer coisa nova aqui para o torcedor vascaíno. E o seguinte, essa live aqui é a live dos insatisfeitos. Você que está insatisfeito com o atual momento, qual o Vasco da Gama vivencia, esse é o teu lugar, tá? Cada mais gente, mais vascaínos insatisfeitos para estar aqui conosco a partir desse momento. Deixa o seu joinha aí e não deixe de comentar. Alguns comentários já aqui chegando. Mandar um abraço aqui para todos que estão participando do chat, né? O Andros, meu amigo, querido, forte abraço. Nosso irmão lá de Porto Alegre, torcedor do Grêmio, né? A gente vai se encontrar aí no próximo domingo aí, jogo que vai pegar fogo. O Cauã Gama também está aqui chegando. O Vasco está uma bagunça com essa empresa ordinária e vagabunda. Você tem plena, plena razão naquilo que você está dizendo. O Cauã também está falando aqui, ó. O Salgado e o Osório conseguiram o que queria. Pior, Cauã, que eles não são devidamente cobrados. O japonês também está chegando aqui e está falando. Lauiano, oito dias de janela, nada de contratações. E aí fica Dieguinho, Poi Fla Fla, Pabllo Azevedo, passando pano. Só faltam dizer que o Messi está vindo para o Vasco. Eles fazem parte do sistema. Todos eles fazem parte do sistema. Ainda agora está tendo uma entrevista do Pedrinho. Eu estou até começando a live um pouco mais tarde hoje por conta dessa entrevista. Meu irmão, perder uma hora para falar de carreira de Pedrinho, que eu já sei, que todo mundo já sabe. Meu irmão, esse negócio de viver de passado está chato. A gente tem que perguntar. É verdade. Não faz mal, não, você ser verdadeiro com o público. Pedrinho, você já viu o contrato? Pedrinho, como que está o movimento junto com a oposição para poder tirar a 777 do Vasco? Pedrinho, você já sabe quem é o dono da 777 Carioca? É isso que pergunta. Quem faz parte do sistema? Se for perguntar essas coisas, você sabe o que vai acontecer, meu amigo? Chega na entrevista lá da Vasco Sáfio, vai sofrer retaliação. Aí não pode perguntar. Certo? Não fazem parte do sistema. E vocês vão ver aqui a situação envolvendo a situação de reforços, o desrespeito que é feito com a comunidade vascaína. O Vasco não foi vendido para isso, o Vasco está sendo humilhado, o Vasco está servindo de chacota. Esses americanos fuleiros, filhos de uma puta que não tem dinheiro, eles estão fazendo o Vasco pagar amigo. Vai ser sofrência, vai ser sofrência. O japonês também está aqui com a gente. O Paulo Ano está falando aqui que eu acho que é o Mário Coelho. Ótimas notícias, cada um trabalha de um jeito. O que eu acho é o seguinte, a gente não pode simplesmente ficar a semana toda aí passando pano, certo? Nós não podemos ficar a semana toda passando pano, dizendo que vai chegar reforço, 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 prometendo uma coisa que a gente não tem condições de cumprir. O que eu fico chateado é que domingo tem um jogo contra o Grêmio. Se o resultado não vier, aí o que acontece? Aí as pessoas começam a reclamar. E tem que começar a reclamar desde agora. Não é por resultado. A gente não tem que cobrar em cima do resultado. A gente tem que cobrar em cima do planejamento. Porque desde quando a empresa entrou no Vasco da Gama, não se tem planejamento, não se tem nada no Gigante da Colina. A dona Norma também está aqui com a gente, Deus abençoe ela. Seu Josimar também está chegando. O Alexandre Vicente também está aqui com a gente. Boa noite, saudações roscaínas. Vamos lá. O Caio Matheus também está aqui com a gente. Está falando, Laureano, você vai a São Januário? No domingo, queria te conhecer pessoalmente. Cara, vou ver se eu vou. Estou vendo aí se eu vou. O Johnny Vieira está falando aqui. Boa noite, Laureano. Cheguei deixando o like, né? Marido da dona Norma, né? Deus abençoe a vida aí do casal aí. Perfeito. O Jean também está chegando aqui. Seu Manuel também está aqui externando aqui. Mais um ano que teremos a Vasco TV dando risada, achando tudo perfeito, ninguém criticando nada. Pois é, meu amigo. Pois é. Pois é. O Wagner Camp também está chegando aqui. Boa noite, né? Toda a galera. Tom Vieira, o João Pedro aqui está muito... João Pablo, perdão. Está falando aqui. Laureano, você estava sempre certo. Os jornalistas FDP's já falaram que a negociação do Marlon Freitas encerrou. Irmão, eu depois vou falar sobre essa situação do Marlon Freitas. A gente não tem por que mentir aqui. Isso partiu de um jornalista que supostamente, para trazer esse jogador para o Vasco, o empresário supostamente trouxe aí uma possibilidade dele ganhar comissão em cima da vinda dele para o Vasco É isso, cara. É isso. É o sistema. O Matheus Melo também está chegando aqui. Abraço para ele. O Edmundo também está aqui. O Pif Paf Men também está aqui com a gente. Abraço aí. Um casaca no coração do irmão. O meu amigo, grande irmão. Que presença... Caramba, cara. Que presença ilustre aqui. José Casco aqui, meu parceirão, meu parceirão dos primeiros inscritos que eu tive aqui no meu canal. Um cara que eu tenho muito carinho, muito carinho mesmo. Mandar um abraço lá para o Anglé Mongro. Pô, toda aquela galera, gente boa, que começou aqui com a gente aqui. Que a gente tem muito. O Edivar, abraço para todo mundo. O Wallace também está aqui, está falando, some 777 partners, né? O Valmir está falando, né? Que o Pedrinho está lá no canal do Dieguinho, né? É isso aí. A gente vai falar muito sobre essa situação aí hoje, né? O Jairo também está chegando aqui. Manda um abraço para a torcida do Vasco aqui de Manaus. Manaus é muito Vasco. Ô, Luiz, eu vou trocar a minha camisa, que essa aqui está muito calor, essa camisa é muito abafada. E eu vou pedir para você ler alguns comentários aí, enquanto eu mudo a camisa aqui para a gente continuar. Vou ler aqui alguns aqui. Boa noite, bancada e galera do chat. Gente, o que a 7.1 está fazendo é brincadeira com o torcedor do Vasco, contatando psiquiatra para o clube do Vasco, o Vasco está todo maluco, vergonha. É, eu, pô, eu também, assim, eu acho que você tem que ter um profissional, não sou contra, mas, pô, a gente quer jogador, não tem nada contra quem seja psiquiatra, psicólogo. Eu acho que, lógico, a gente sabe que tem momentos que o jogador precisa de um profissional dessa área, porque ele não está legal, mental, e, às vezes, quando o mental não está bom, o físico fica complicado. Mas a gente quer jogador, né, eu não vou adiantar muitos assuntos, porque o nosso amigo Laurel vai falar, mas, pô, a gente tem a expectativa de contratar pessoas de outros lugares, mas já estão pensando em trazer até pessoas que estão dentro do clube, tudo bem, eles estão poupando, porque eles querem saber de poupar, o negócio deles é poupar, né, é fazer venda de casas Bahia, é empréstimo, a gente sabe como é que eles trabalham, o jeito deles trabalhar é esse, ou seja, não tem dinheiro. E aí a galera fica nessa, né, de acreditar no corpo do vigário. E aí a galera fica aí assistindo e tal, então a gente aqui fica nessa, né, então eu concordo com você plenamente, eu acho que o Vasco tem que focar em outras coisas. Boa noite, Luciano Santos, boa noite, Luiz e Laurel, melhor live toda noite, acompanho você. Manaus é Vasco, isso aí, um abraço pra Manaus, incrível aí, o carinho, o pessoal de Manaus é impressionante, não só Manaus, mas de todo, de norte a sul do Brasil, o carinho, né, e a receptividade, a gente sabe que tem aquelas pessoas que não gostam, mas também não gostam desse seu dislike, entendeu, a gente vai ler, ao contrário de muitos aí que tem que pagar pra ler, enfim, mas a gente não tem isso não, a gente responde coisas desagradáveis e coisas desagradáveis. É isso aí, o Laurel não voltou, então bora pra live aí. Vamos lá, vamos começar aqui a live aqui, que um monte de gente saiu na caminhada, todo mundo que tá aqui com a gente aqui, muito obrigado, tá, muito obrigado pela presença de todos de vocês aí, desculpa aí, eu fui mudar a camisa, cara, porque tá muito calor, cara, muito calor mesmo, essa malha da camisa da capa aí faz muito calor, mas o seguinte, mandar um abraço aqui pro Vaguinho aqui, meu amigo, né, lá de Nova Cidade, né, bairro que eu nasci aqui em Nilópolis, tamo junto aí, Vaguinho, vamos que vamos, pessoal, vamos que vamos aqui começar a nossa live, vamos começando aqui, falar sobre essa estrutura aí da 777 Partners pra gente chegar na situação de reforço. Meus amigos, o seguinte, é impressionante como que essa empresa, ela não tem capacidade pra gerir o futebol, e muitas pessoas ficam dizendo assim, ah, o Laureano fala essas coisas porque é politiqueiro, é um canal de político. Eu digo pra vocês, nenhum time da 777 Partners, desses aí que ela adquiriu, está dando certo o mundo aforço, e o que é pior, o tratamento, o tratamento que o Vasco da Gama tá tendo por parte aí da 777 Partners, é uma coisa horrenda, é pior, chega a ser pior do que o tratamento aí que o Genoa tem, que outros clubes têm. A gente chega numa janela, o ano começa pro Vasco da Gama da seguinte forma, a gente imaginando que seria um ano diferente. O Vasco foi fazer uma pré-temporada num resort lá no Uruguai, local aí onde geralmente o River Plate faz a sua pré-temporada, e quando começou, ou melhor, quando começaram as primeiras contratações da 777 Partners, a gente imaginou da seguinte forma, ó, a 777 Partners está superfaturando negociações, está superfaturando aí jogadores, né, valores com exorbitantes, então a gente entende que o Vasco esse ano não vai ter problema pra poder fazer contratações, né, por exemplo, se você tem, pra vocês entenderem melhor, se vocês têm, ou melhor, se a empresa gasta cerca de 32 milhões num zagueiro chamado João Vitor, o que que você entende? Pô, se a empresa tá contratando 32 milhões de reais num zagueiro, foi a contratação mais cara do Vasco da Gama, foi pra zaga, olha que loucura, foi pra zaga, 32 milhões, pô, a gente imaginou o seguinte, quando chegar na hora de contratar o volante, a gente não vai ter problema nenhum pra poder contratar. na hora que chegar, na hora de contratar o reserva pro Paê, vai ser molezinha. Na hora que a gente for contratar o ponta esquerda, o ponta direita, pô, vai ser tranquilo. Só que a 777 Partners, esse ano, ela fez 30 cagadas, mas 30 cagadas. Eu nunca vi uma empresa contratar tão mal, e eu tô falando aqui, não é nem o fato do jogador ser bom ou do jogador ser ruim, é o fato simplesmente das compras terem ficado muito acima e agora você chegar numa janela aí doméstica, onde você precisa fazer contratações e você não tem dinheiro pra poder trazer reforços aí de peso pra poder agregar a equipe do Vasco. Então, uma situação, gente, muito chata essa situação. Eu quero lembrar que há um esquema muito forte de rachadinha aí no Vasco da Gama. Nada justifica, meu irmão, João Vitor por 32 milhões, Alisson por 26 milhões, ponto 7, nada justifica o esforço aí, porra, 35 milhões, a negociação do esforço pode chegar a 35 milhões de reais, nada justifica a contratação de Clayton Silva aí por 18 milhões de reais, nada justifica essas situações. Não justifica. Então, uma covardia deliberada que tá sendo feita com o clube de regatas Vasco da Gama, tá? E esses jogadores foram comprados a 777, enfraqueceu o time do Vasco. Porque na medida que, um ano e sete meses de SAF, ela vende o Andrei Santos, ela vende ali o Egnal, ela vende o Marlon e o PEC, quatro jogadores da nossa base e traz jogadores aí meia boca de mercado sul-americano. Cara, o time do Vasco esse ano conseguiu ficar mais fraco com relação ao time do ano passado. Ô, Laureano, você tá falando besteira. Não estou. Não estou falando besteira. Hoje a gente olha aí pra formação do Vasco da Gama, a formação do Vasco da Gama hoje. E na formação do Vasco da Gama, cara, a gente vê que muitas das vezes aí o nosso treinador ele tem improvisado o lateral direito. Ele já botou ali o Robert Rojas, já colocou ali o João Vitor. Ah, Laureano, mas que o PH se machucou. É, o PH se machucou e quando ele foi barrado em outras partidas? E quando ele foi substituído no intervalo? Então, tu vê, tem problemas. Tu pega aí, no outro dia o João Vitor foi barrado pro Maicon entrar. Então, você barrar um jogador aí que custou 32 milhões de reais, é porque não é isso tudo. Tu vai pro meio campo, a mesma situação. Jogadores ali, muito meia-boca, né? Que eu vou falar aqui. Se o Paulinho estivesse em condições físicas, o Galdames era banco. Era banco. Era banco, simples assim. Era banco. O Vasco conseguiu esse ano piorar o time. Tu perde ali, tu perde o PEC, pro lugar do PEC, tu traz o DVD. Então, a gente fica muito preocupado. Não sei se o Luiz está. Vou deixar o Luiz falar um pouco aí pro campeonato brasileiro. O Vasco deveria contratar, né? E, pelo visto, a gente está indo aí pro nono dia de janela. Daqui a pouco, dia 8 termina, a gente vai pro dia 9. Amanhã, a gente chega na metade da janela e o Vasco não conseguiu trazer reforços ainda. Tá? Então, é essa a situação. Então, eu vou deixar o Luiz falar um pouquinho pra eu entrar aqui na situação envolvendo reforços pra gente poder passar a situação de cada um e o quanto a 777 está servindo de estacota no mercado brasileiro. Pode falar, Luiz. É, o que mais me preocupa é que a janela já foi aberta, já tem uns bons dias. E, até agora, nada. Não tem, não tem, primeiro, não tem um diretor, né? Fizeram uma coisa muito assodada, tudo bem, já saiu, mas... Aí eu pergunto, será que resolveu a saída do Alexandre de Vasco? Né? Luiz, não resolveu, não resolveu e foi um erro. Não resolveu e foi um erro. Porque era uma situação, Luizão, que dava pra eles terem contornado internamente. Como assim, como que se contornaria essa situação do Alexandre Matos? Era 777 entender o simples. Olha, a minha maneira de fazer futebol está errada. A minha maneira de fazer futebol não condiz com a realidade do futebol moderno, hoje aplicada em 2024. Hoje, eu tenho que fazer futebol pensando, sim, em conquistar títulos. Porque, se eu for longe, eu também vou ter lucro. Só que a 777 Parkins é uma empresa que não quer obter riscos. Aí, o que acontece? Essa situação do Alexandre Matos, quando estourou, a gente viu um monte de jornalista enchendo a porra do saco pra acabar com o trabalho do cara no Vasco, né? Quando surgiu aquela situação, porra, dele com o jornalista lá do SBT, o que era pro Vasco ter feito era o seguinte, o que era pra essa sacra entender é o seguinte, porra, olha só, vamos fazer uma avaliação do trabalho do Alexandre Matos, que ele apresentou até aqui, e vamos fazer uma avaliação do trabalho nosso e dos nossos clubes mundo afora. Aí, quando você para pra ver, você vê que o Alexandre Matos foi pentacampeão brasileiro, conquistou tudo, tudo que podia conquistar. E quando você para pra ver o trabalho desenvolvido por essa empresa, todos os clubes dela estão brigando aí de meio de tabela pra baixo. Um destaque pro Hertha Berlim, que pode ir pra terceira divisão do campeonato alemão. Então, cara, é o seguinte, se eles dessem autonomia, Luiz, aconteceu aquele problema, eles tinham que chegar com o Alexandre Matos, Alexandre Matos, olha só, você já apresentou resultado, o futebol é um negócio de risco, entendeu? A gente trabalha com o ser humano, vai ter contratação que vai dar certo, vai ter contratação que vai dar errada, a partir de agora você vai ter carta branca pra poder contratar. A gente vai dar X, você contrata o que você acha que tem que contratar. Ou, ou, se era o momento pra demitir o Alexandre Matos, Luiz, a gente tinha que ver da seguinte forma, olha, a gente vai demitir o Alexandre Matos, mas eu não posso dar uma cadeira para o Lúcio Barbosa ocupar de parte de diretor intercutivo de futebol, sendo que ele não tem capacidade pra fazer isso, ele nunca exerceu essa função na vida dele. Então, isso é tão claro, é tão claro, hoje o Lúcio Barbosa, ele ocupa três pastas no Vasco da Grama, ele é diretor comercial, ele é CEO, ele é o diretor executivo de futebol, ele é incapacitado, ele não tem nem capacidade pra ser CEO. Quanto mais ter parte... Eu já quis falar, eu não tenho que dizer isso, Uma coisa é você ser CEO de uma empresa, de uma KPMG, outra coisa assim. Eu só te cortei, por conta dessa situação, pra explicar essa situação do Alexandre Matos. O que eu ia só falar é que, realmente, eu já também questiono, de uma certa forma, por quê? Porque uma coisa é você ser CEO de uma KPMG, uma empresa privada, não tem nada a ver com futebol. Isso aí, ele pode ter capacidade plena, como qualquer outro grande CEO de uma grande empresa, tem a capacidade de gerir uma grande empresa. Isso eu não questiono. E quem disse pra você que ele era CEO da KPMG? Não, ele trabalhou na KPMG. Ele era diretor financeiro? Entre você ser diretor financeiro, como ele era diretor financeiro aqui da SAF, entre você ser diretor financeiro e você ser CEO, é uma diferença muito grande, cara. Não, sim, é, porque a área é diferente. Ainda mais no clube, como é o Vasco da Gama, que você tem 25 milhões de clientes aí. Pô, não tem capacidade. Quem é apaixonado? Quem é apaixonado? Não, o torcedor do Vasco é apaixonado. A gente sabe que é. Não, então, eu acho que... E é aquilo. Então, falta esse... Faltou, está faltando esse preparo, né? Porque o CEO, ele foi da área financeira e está sendo colocado para três funções, que não dá para você cumprir três funções. E aí fica... Aqui fica a preocupação. O jogo com o Grêmio está aí batendo na porta. Só falta cinco dias. Aí você ainda... Os próprios jogadores... Olha só. As declarações... Eu acompanho o jogador... Quando o jogador fala... Eu também declaro... Não só a declaração de técnico, mas de jogador também. Tem jogador que está muito preocupado com as ausências. Porque eles sabem da capacidade das ausências dos jogadores. O próprio jogador que está em campo sabe da capacidade um do outro. Então... Pô, eles já devem... Eles devem estar incomodados com essa... Só que eles não podem falar. O jogador, ele é profissional. Mas a gente está aqui, pode. Eu estou liberado. A gente não tem problema nenhum com isso. A gente não tem rabo preso. Né? Como bem diz o Laureano. Mas... Isso incomoda... A quem está em campo. Se incomoda... A uma parte... Digamos... De 70% a 80%... Talvez 85% da torcida... E já tem uns 10, 15% que não ficam... Ainda achando que vai dar tudo certo. Não. A gente quer que dê certo. Querer é uma coisa. Poder é outra. A gente sabe que tem cinco dias de um jogo... Não tem, por enquanto, nada. Entendeu? Fica essa situação... Esse questionamento. Entendeu? A gente sabe... Eu já falei... Estou dizendo aqui... Não vai vir... Vai ser uma briga eterna... Por um... Por esses jogadores aí... Que a gente está falando a semana inteira deles. Tem três jogadores que a gente já falou várias vezes. Eu acho... Estou sendo muito sincero. E o próprio Laureano ontem... Já falou de um deles aí... Inclusive... Já até disse... Pelo jogo que ele viu... Não gostou. Mas não vou ficar dando spoiler. Porque ele vai voltar a revistir de novo. E fica... E fica... Com a mesma situação... Do Botafogo. Então, assim... Então, não tem nada contra. Ele é um bom jogador. Mas não vai ser liberado. Será que eles vão pagar? Não sei. Luiz... Depois a gente vai falar de reforço. Tenta ficar no assunto. Tenta ficar no assunto. O assunto... É o Alexandre Marques que está indo para reforço, cara. Tenta ficar no assunto. Mas assim... Eu estou dizendo... Que quando... Tirou o Alexandre Marques... Ficou a pergunta. O Alexandre Marques... Ele já estava engatilhado... Até com o jogador, inclusive. Aí adiantou tirar o Alexandre Marques. Vai colocar quem no lugar dele? Quem é que eles estão pensando? No de Portugal? No do Criciúma? Não sei. Eles não se decidem entre eles. É uma empresa tão ruim... Tão confusa... Eles não se desligam. Pois é, cara. Pois é. O seguinte... Tem um flamenguista aqui questionando... 25 milhões... É... Somos 25 milhões... O Mulambo... De vascaínos. Tá? Se a Globo não ocultasse... Seríamos muito mais. Tá bom, Mulambinho? É essa situação. Bom... Sobre a... Essa situação... Aí envolvendo aí o... O diretor executivo de futebol... Eu quero dizer o seguinte... Pra torcida do Vasco... Quero dizer o seguinte... Pra torcida do Vasco da Gama... É uma vergonha... Deliberada... O que essa empresa está fazendo... Esses filhos de uma puta... Há 18 dias... A gente já vai pra 18... 18 dias... É... A gente já vai pra 18 dias... Sem o diretor executivo de futebol... Esses verme... Esses vagabundo... Eles têm que entender... Que é o nome do Vasco da Gama... Virou SAF... Mas é o nome do Vasco da Gama... Essa situação do Alexandre Matos... Queimou o Vasco da Gama... No mercado nacional... Você vê que o Vasco... Não contrata ninguém... O diretor executivo... Ninguém... Ninguém... O Vasco tentou... Camarada do São Bernardo... No veio... Certo... O Vasco tentou... O cara lá do Criciúma... No veio... De times... Aí que com todo o respeito... Não tem a grandeza do Vasco da Gama... Ninguém quis vir... Porque ninguém quer... Vincular a imagem... Com vagabundo... Com bagunça... Com coisa errada... Igual está acontecendo... Nessa SAF aí do Vasco... Ninguém quer... Ninguém quer... Ninguém quer... Aí fica a gente... Lacrando... Falando de reforço... Meu irmão... O básico... Eles não conseguem fazer... Eles são fracos... Eles são fracos... Esse pessoal é fraco... É incapacitado... Incapacitado... Esses caras aí... Eles não conhecem o mercado brasileiro... É isso que eles tinham que entender... Eles não conhecem o mercado sul-americano... A mão de obra deles tinha que ser... Porra... Chegou o Alexandre Matos aqui... Dá autonomia para o cara trabalhar... E pronto, irmão... Dá autonomia... Sempre montou bons resultados... Bons times... Sempre obteve bons resultados... Deixa trabalhar... Você manda o cara embora... É esculachado... Esculachado... E tinha gente que falava que ia ter profissionalismo... Profissionalismo de cu é rola... Essa SAF é uma merda... É uma bosta... Essa SAF do Vasco... Entendeu? Então, diante dessa situação toda aí... A gente vai começar a falar aqui de reforço... Né? E... A gente vai começar aqui com a situação aqui do jogador... Marlon Freitas... Porque... Essa situação do... Do Marlon Freitas... Quem acompanhou o meu canal... Tá? É... Nas últimas três semanas... Eu falei... Esse jogador não... Vem para o Vasco da Gama... Esse jogador não vem para o Vasco da Gama... Na época... O Alexandre Matos... Estava no Vasco... O Alexandre Matos chegou e falou assim... Ó... Zero possibilidades... De ele vir para o Vasco da Gama... Houve um posicionamento... Oficial do John Textor... Oficial... Dizendo... O jogador não está à disposição... O relacionamento hoje do John Textor... Com o Vasco da Gama... Está de mal a pior... Não vai ter negócio... O John Textor... Para vocês terem ideia... Citou o nome do Vasco da Gama... Numa suposta situação... De corrupção... Que ele falou que ano passado... Em 2023... Era para o Vasco da Gama... Ter caído... Ele disse isso... E não o Santos... O relacionamento não está bom... A gente sabia que esse jogador... Não ia vir para o Vasco da Gama... A verdade prevaleceu... E tem jornalista... Eu vou ter que falar aqui... Tem jornalista... Sem citar nome... Que é vagabundo... Porque se o meu orçamento... Se o meu orçamento... Que a 7777 fez... Para nós... É de 15 milhões... Como que está se dizendo... Que vai pagar 15 milhões... Por Marlon Freitas... A proposta... Ela foi recusada... Desde a semana... Recasada... Só mandaram uma proposta... E não mandaram nada... E foi uma proposta de 12 milhões... Uma proposta de 12 milhões de reais... Que foi mandada... Para o Botafogo... O John Textor debochou... 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 Avacalhou... Avacalhou... Esse Josh Wand aí... Debochou... O grande problema... É que hoje a gente tem que lutar contra o sistema... O cara que deu essa informação... Sem citar nomes aqui... O cara que deu a informação... O primeiro a dar... Essa informação... Da possibilidade do Marlon Freitas chegar aqui... Era um cara que queria ganhar a comissão... Com esse jogador vindo para o Vasco... Queria ganhar a comissão... Forçando... 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 Forçando a barra... O rapaz queria ganhar a comissão... Se você tem um posicionamento... Do John Textor... Falando que não negocia o jogador... O jogador não sai... Por que que tu vai forçar a parada? Hoje... Hoje... Colocaram aqui... Que o Botafogo recusou a proposta de 15 milhões... Mentira... Nunca chegou a proposta de 15 milhões para o Botafogo... Isso é mentira... Isso é mentira... Nunca chegou a proposta de 15 milhões para o Botafogo... Eu ainda estava vendo aqui o vídeo... Antes de começar a minha live... Do jornalista... Marcos Jacobson... Lá dos detetives vascaínos... Que ele foi tácito... Ele falou... Só houve uma proposta... Uma proposta... Uma proposta... Para o Botafogo... Mas tem gente que passa pano... O objetivo da matéria... Desse jornalista... Aqui em questão... Não vou citar o nome dele... É financiar... Esquema pobre... Dentro do Vasco da Gama... É passar pano para a 777... Para falar assim... O Vasco aumentou... Mas creme... Aumentou... Foi porra nenhuma... Não aumentou... Foi porra nenhuma... O cara escreveu um negócio desse... É ser muito moleque... É ser muito moleque... É molecote... Molecote... Escreveu uma situação dessa... É ser moleque... Você sabe que não teve proposta de 15 milhões... A proposta foi de 12 milhões... Como disse a Rádio Tupi... A Rádio Tupi trouxe essa informação aqui no Rio de Janeiro... Falando que era 12 milhões... E não teve outra proposta nenhuma... 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 Essa empresa está... É fodida... Fodida... E é por isso que eu não gosto de vocês... É por isso que eu chamo vocês de vagabundos... Vocês são vagabundos... Porque vocês financiam parada errada no Vasco da Gama... Tá... E é só o torcedor do Vasco ter um pouquinho de raciocínio e de inteligência... Se o Vasco da Gama não tem condições de contratar jogador... Daqui a pouco a gente vai falar de outros aí... Se o Vasco está colecionando não de jogador aí... De time... Que acabou de subir para a Série A... Tá... Tu acha que Marlon... É tratar o torcedor do Vasco como se bobo fosse... E isso aí... É uma jogada da 777 Parts... Dessa empresa vagabunda... Que tem que meter o pé do Vasco... Essa empresa vagabunda... Isso é uma jogada da 777... Com a única intenção de fazer o seguinte... Olha... Vamos... Esse a gente sabe que não vem para o Vasco... Esse não vem para o Vasco... Vamos jogar para a galera... Vamos usar aí os nossos parceiros do jornalismo... Para dizer que a gente está fazendo proposta... Está fazendo proposta de porra nenhuma... De porra nenhuma... Quero que me comprove... Porque o Botafogo falou que não chegou a proposta nenhuma... Então só chegou na cabeça desse jornalista... Que, repito... Supostamente... Desde o início... Queria ganhar uma comissão de saporra... Só pode ser isso... Como... Ano passado... Teve jornalista que queria ganhar uma comissão... Trazendo o Keyler para cá... Acabou que conseguiu... Né? Acabou que conseguiu... Conseguiu... O Ivan não servia para ficar no Vasco... Mas veio o Keyler... Que era o terceiro goleiro do Internacional... Então esse é o esquema podre... Esse é o esquema podre... Que está aí no Vasco da Gama... Então a verdade está aí... Prevalecendo... O Marlon Freitas... Não vem para o Vasco... Não vem para o Vasco... Tá? Ao invés de ficar dizendo aí... Que a 777... Está fazendo... Propostas... É... O que a gente tinha que ser honesto... Com o torcedor do Vasco... Olhar olho no olho... E era cobrar para essa empresa... Sair do Vasco... Para essa empresa... Deixar o Vasco da Gama... Como a gente faz aqui... Todo santo dia... Era essa cobrança... Era assim que a imprensa tinha que tratar... Se esses caras fossem Vasco... De verdade... Esses jornalistas aí... Meclete... Se eles fossem Vasco... De verdade... Eles iam ter um pouquinho de carinho... Rapaz... Eles vestem a camisa do Vasco... Rapaz... Eles vestem a camisa do Vasco... Eles iam ter um pouquinho de carinho... Porra... Iam cobrar essa empresa... Filho da puta... E não dizer que ela botou 15 milhões... Porque não botou... É uma empresa que é fodida... Mais tarde eu vou falar... Que hoje se meteu em outro escândalo... Lá nos Estados Unidos... Uma empresa de merda... De merda... De merda... Aí ontem eu comemoro a resposta histórica... Hoje eu tenho que ficar falando... De merda que a 777 fez... Lá na terra do tio Sam... E a nossa imagem sendo vinculada... Aí ontem teve gente que achou... Que eu estava falando besteira... Quando eu disse aqui... Para a comunidade vascaína... Que a história do Vasco acabou... Quando essa empresa entrou no Vasco... Porra... Não acabou? Sim... Sim... Então tá aí cara... O Marlon... O Marlon Freitas... Não vem para o Vasco da dama... Cravaram tanto... Seria um bom jogador... Sem dúvida nenhuma... Seria um bom jogador... Não é um craque... Não é uma cereja... Não é um craque... Carso de bola... Mas é um jogador que é bom... Hoje seria titular do Vasco... Mas... Porra... Eu não tenho... Por que... Nada contra... O atleta... Eu não tenho por que... Ficar forçando a barra aqui no meu canal... Se eu tenho um posicionamento... Do dono da SAF do Botafogo... De um texto... Tá? Se eu tenho posicionamento... Do dono da SAF do Botafogo... Dizendo que não vai liberar o jogador... Ele já falou isso... Três semanas atrás... E eu quero que o John Textor... Pegue o Marlon Freitas... E enfie no cu... Porque depois que ele falou... Depois que ele falou que o Vasco... Estava envolvido aí em situação... De manipulação de resultado... Eu quero que ele pegue o Marlon Freitas... E enfie no cu... Eu quero que o jogador do Botafogo... Vá pra casa do caralho... E fica... Nego me entingando... Jogador de Botafogo... Pra vir pra cá, meu irmão... Ah... Dá um tempo, irmão... Dá um tempo... Dá um tempo... Isso aqui é Vasco... Vamos parar de carência... Vamos parar de carência... Luiz... O Marlon não vem mais pro Vasco, Luiz... Aliás... Acho que nunca... Nunca... Houve essa possibilidade de vir, Luiz... Eu sempre coloquei dúvidas... É... Veja a sua opinião, Luiz... Não... Acho que... Das dúvidas que eu já tinha... Agora eu tenho mais a certeza... Eu sempre falei aqui... Eu falei... Pô... Eu, você... Um jura também... Eles não vão contratar... Eles não têm dinheiro... É uma empresa fodida... Ferrada... Né... Você bem falou... Explicitou... E ficou jornalista... Da emissora... Dizendo... Vai vir... Porque eu tô conversando... Porque eu tô... Ah... Puta que pariu, cara... Pô... Minógia ver isso... Até porra... Você... Você até... Até tenta... Você tenta ter respeito... Mas não consegue, cara... Porque, porra... É muita notícia... É muita notícia mentirosa... É... 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 É cravar jogador que não vem... Inclusive o Marlon... E você diz... Concordo... O Marlon não é cerejaça... Não é bacalhau... Nada disso... É um jogador bom... Seria... E caia bem na função... Beleza... Mas... Essa empresa... Ela não paga... Como diz o Jura... Aqui no site... Nem um milhão pelo Martinez... Vai pagar... Quinze milhões... Tudo no Vasco é parcelado... Eles iam pagar quinze milhões de cash... Pro John Texton... Que é um cara que bota a cara e faz as coisas... Só que, porra... Agora... Realmente... Se ele não quer... Vender... Ah... O problema é dele... Ele fica lá com o Marlon Freitas lá... Use bem lá o jogador... Como ele queira usar lá no Botafogo... Agora... É... Enfim... Agora... Essa situação toda... É... Já era previsível... Mas... Isso que eu falo... É... É... Essa empresa é tão bosta... Tão merda... Tão ruim... E fica... Gente falando por aí... Que essa empresa é bilionária... É... Você daqui a pouco vai falar... Mas, pô... Eu ontem fiquei sabendo... Ontem eu fiquei sabendo... Não foi hoje... Ontem... Que o Everton... Perdeu dois pontos na... Na Premier League... Por conta dessa empresa lá... Mas aí... Entendeu... A gente vai falar sobre isso, cara... Entendeu... A gente vai falar sobre isso daqui a pouco... Ah... Então... Então é isso... Então... Só pra falar... Dizer... Realmente... Essa empresa... Ela tá fudendo... As grandes... As tradicionais equipes lá de fora... Porque... Quando eu falo tradicional... O Vasco... É superior... Mas... O Genoa... O Eta Berlin... Pô... O Eta Berlin... Sempre teve na primeira divisão da Alemanha... Você viu... O clube tá... Tá indo pra terceira... O Everton tá indo pra segunda... Quer dizer... É uma grande empresa... Fora outros clubes por aí... É uma empresa de merda... De merda... É isso aí... Então, meu amigo... Você que sonhou... Você que sonhou com o Marlon Freitas aí... Tá... Você que sonhou com o Marlon Freitas... Tá... É... O seguinte... O Botafogo recusa... A proposta... Do Vasco... Por Marlon Freitas... Tá... É... Chegou uma mensagem... O informativo do Jorge Nicola aqui... É... Do seguinte... Tá... Informação... Do Marlon Freitas... Do Marlon Freitas... No Vasco da Gama... Tá... A Rádio Tupi... Deu uma informação... Que foi idêntica à informação... A qual... O... O jornalista... Lá dos detetives vascaínos... Colocou... Tá... Só houve... Uma proposta... Uma proposta... Pelo Marlon Freitas... Apenas... Uma proposta... Tá... E o Jorge Nicola passou aqui o informativo... Dizendo o seguinte... Que a proposta... Era uma proposta... Olha só como é que é a situação... Era uma proposta... Por empréstimo... Por empréstimo... Tá... Por empréstimo... E nessa proposta aí... Por empréstimo... O Vasco ia colocar... Dois milhões... Olha só... Dois milhões de dólares... Que dava dez milhões... O Vasco ia pagar dois bilhões... Pelo empréstimo... E o jogador viria... Com um passe ali... Hoje tem mais passe... Com os direitos federativos fixados ali... Tá... O Botafogo não aceitou fazer o negócio... Dessa forma e desse jeito... Tá... Então foi essa situação... Que a gente passa... Aí pra vocês... Tá... Sobre o Marlon Freitas... Tá... Bom... A gente vai continuar falando aqui... Porque hoje tem muitas cerejas... Pra poder falar aqui... E... Essa empresa aí... Essa 7777... Ela tá igual... Porra... Tá igual garoto feio no baile... Não consegue beijar a boca de ninguém... Só toma toco... Só toma toco... Não consegue beijar a boca de ninguém... E aí... O que que acontece nessa situação toda? Tá... É... A gente vai colocar a situação... Tá... Sobre o jogador Kariq... E aí a gente vai ver a bagunça que é o Vasco da Grama... A bagunça que é o Vasco da Grama... O Vasco é uma bagunça deliberada... É feita... As tratativas... Por amadores... Tá... Onde surgiu uma informação... Tá... Eu não confio nesse jornalista... Tá... Não confio nesse jornalista... Mas surgiu essa informação aqui... Tá... Que o... Que agora eles estão desesperados... Porque eles botaram um monte de... Pacotão do Vasco... Botaram um monte de jogador... Não chega a ninguém... Eu sempre falei... Essa empresa é fodida... Essa empresa é F... Diante dessa situação... Hoje teve... Hoje teve... Uma informação... Um informativo... Hoje teve um informativo... Aí... Sobre essa situação de Kariq... No Vasco da Grama... Olha como é que são as coisas aqui... Tá... Eu não confio nesse jornalista... Pra mim é outro... Aí... Mas... Surgiu essa informação aqui... Empresário de Kariq... Tá... Diz que havia... Marcado reunião com o Vasco... Mas o clube ainda não entrou em contato de jornalista... Amigo... Como é que o empresário... Marca uma reunião... Como é que o empresário diz que tinha reunião marcada... Porque quando marca a reunião tem que ter uma data... Uma data... E porra... Se eu marco algo com alguém... Eu não posso marcar com o Fantasma... Eu tô marcando com alguém... Certo... Então é o seguinte... Pô... O empresário diz que marcou uma reunião com o Vasco... Mas o Vasco ainda não entrou em contato... E que história é essa? Mano... Isso é tão vago... E a gente vê que as coisas é tão bagunçada... E as pessoas... É dano... 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 Eu não tenho obrigação aqui de acertar... Irmão... Não sou jornalista... Não tenho pretensão em ser... Entendeu? Não tenho pretensão em ser... Mas esses caras aí são formados... Irmão... Surge essa informação... Mas a informação que a gente teve... Do presidente da Juventude... Que o Vasco não tinha mandado proposta nenhuma... Pra lá... O presidente da Juventude... Falou isso no sábado... O Vasco não tinha mandado... Pode ser... Que dentre... Domingo e hoje... Tenha mandado... O próprio empresário do jogador... Disse o seguinte... Da cereja... Caique... Disse o seguinte... Da cereja... Falou assim... Olha... Não tem clima no domingo... Ele disse o seguinte... Não tem clima... A gente acabou de perder aí... O... O título gaúcho... Né... Pro nosso... Prival... Pro Grêmio... Pro Grêmio... Irmão... A melancolia... Gente... É tão grande... Sobre essa situação... A melancolia é tão grande... Sobre essa situação... Que... Esse... Esse... Tem que tomar cuidado... Com o que eu falo... Para não falar besteira... Gente... Porque senão eu vou falar besteira aqui... E vai me prejudicar depois... Mas assim... Cara... A melancolia é tão grande... É tanta sacanagem que é feita... Que os caras depois... O mesmo jornalista... Bota o seguinte aqui... Sobre o poderoso Kaique... Poder... Poderoso... Poderoso Kaique... Essa cereja... Né... O que eu tô botando de jornalista aqui... Do mesmo jornalista... Né... Que vocês gostam... Vasco enfrenta a concorrência do São Paulo de time estrangeiro pelo volante Kaique... Né... Aí... Porra... Eu falei... Caralho... Para estar nessa dificuldade toda aí... De repente o time estrangeiro... Vai que é o Real Madrid... Que que é... Vai que é o poderoso Real Madrid... Ou o Barcelona... Que que é a cereja Kaique... Vai que é... Mano... Olha só... É uma vergonha... 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 O Vasco passar... Tanto sufoco... Tanto sufoco... Para trazer um jogador de segunda categoria... Com todo o despeito... Um jogador que eu disse aqui... E jogou rigorosamente nada na final do campeonato da Ux... Um jogador que... Puta que merda... Tem vários iguais a ele... No Vasco da Gama... Vários iguais a ele... No Vasco da Gama... Agora estão jogando para a galera... Falando que o São Paulo quer... O São Paulo quer... O São Paulo com o Pablo Maia... Lá... E com o Alisson... Né... Ele vai jogar onde no São Paulo... Onde que ele vai jogar no São Paulo... Aí para poder colocar... Que porra... Que a 777 está tentando... A gente bota o nome lá de São Paulo no meio... E fala que um time estrangeiro... Está tentando... Aí porra... Tu vai perguntar para o presidente... Porra... Do Juventude... Aí não chegou nada do Vasco... Ele falou isso no sábado... Não chegou a proposta formalizada... Então é bagunça... Bagunça... Hoje a gente não sabe quem é que responde... Por essas contratações do Vasco da Gama... Um diz que é o Lúcio Barbosa... Outro diz que é o Ramon Dias... Outro diz que é o Emiliano Dias... Ninguém sabe quem responde... Ninguém sabe... E o que me é estranho... O que me causa estranheza... É que a gente tem 20 clubes na Série A... Vários jogadores na posição de volante... O Ramon Dias chega e fala publicamente para a comunidade vascaína... Externa... Que a prioridade... Que a carência é um volante... Eles vão no jogador de 28 anos de idade... Que nunca ganhou nada na vida... Nada na vida... Para suprir a maior carência do elenco do Vasco... Gente, isso é deboche... Irmão... Isso é deboche... Isso é uma vergonha... Deliberada... O que está sendo feito com o Vasco da Gama... Não dá, parceiro... A gente está com dificuldade para concatar... Kaique... Kaique... E fica negro iludindo você, torcedor do Vasco... Falando que o Marlon Freitas... Saiu um jornalista vagabundo... Que eu não posso falar o nome... Porque senão eu vou ser processado aqui... Vagabundo... Três horas da tarde... Ele solta no Twitter dele... Que o Vasco... Três horas da tarde... Ele solta no Twitter dele... Que o Vasco... Estava muito entusiasmado... Com a chegada do Marlon Freitas... Estava lá no Médio Vasco... Vagabundo... E aí... O que acontece... Essa história toda... Não consegue crescer o Kaique... E aí... O que eu... Em sã consciência... Eu tenho que fazer... Aqui no meu canal... É eu ficar falando que reforço vai chegar... Vai chegar reforço... 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 Não, meu irmão... O que eu tenho que chegar e falar é o seguinte... Hoje... Hora da noite... Nessa porra... Oito dias de janela aberta... Nesse caralho... E o Vasco não cai ninguém... E provavelmente não vai trazer... Por quê? É uma empresa fudida... Que administra o Vasco da Gama... Agora... Uma empresa que não gastou... Um real sequer... Esse ano... Para trazer... É reforço... Não gastou um real... Que para contratar... No começo do ano... Teve que vender... Dois ativos do Vasco da Gama... Para fazer 130 milhões... Para contratar jogador de Jaraque... Meia boca... Para quê? Para ela entrar... Porra... Com certeza... É isso, mano... O Vasco na sargenta... O Vasco escondido... Desculpa a expressão... Era para todo mundo... Porra, mano... Foi o que o Vasco encerrado... Falou, irmão... Esse dia... Era para todo mundo... Porra, tá, meu irmão... Igual... Porra... O... O... Evandro de Holyfield... Mano... Indo para cima da boca... Do estômago do Joshua... Mano... Pato... 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 Até cair, mano... Para respeitar o Vasco... Não, mano... Não, não... As pessoas dão corda... Para vagabundo... Dizendo que foi feito... Proporte de 15 milhão... Coisa que não fez? Botando desculpa... De clube estrangeiro... Que quer o Kaique... Que por isso pode melar... Ah, mano... Banca aí as paradas de você, irmão... Banca os bagulho de vocês... Pô... Eles só ficam inventando notícias... Aí fica... Fica... Os torcedores que gostam de ser iludido... Ficam ali... Ah, vai vir o Kaique... Ah, belíssimo jogador... Porra... Parece que o cara é o... Sei lá... Pô... Olha só... O que me causa estranheza... É dificuldade... É... Irmão... Depois... Se estava ruim com o Alexandre Matos... Depois que o Alexandre Matos foi embora... A dificuldade desses caras para contratar... Puta... Porque quando você não tem dinheiro... Quando você está fodido... Tu tem que ter o quê? Uma coisa chamada credibilidade... Se essa empresa fosse fodida... E tivesse uma coisa chamada credibilidade... Credibilidade vem de uma palavra chamada crédito... Porra... Você ia lá no empresário X... Se você hoje tem um diretor executivo de futebol aqui... Você vai lá no empresário X... E você fala para ele... Porra... A gente está precisando de um volante... Eu vi lá no teu portfólio... Que tem um volante X lá... E se adequa ali... Porra... Justamente dentro ali do que o Ramon Dias... Porra... Dá uma garantia para o cara... Porra... Para poder... Agora... Para fazer isso tem que ter credibilidade... Só que essa empresa é fodida... E não tem credibilidade, meu irmão... Dinheiro... Como é que... Você não tem dinheiro, Laurel... Você não tem... Aí é que eu falo... Aí é que eu falo... Uma coisa... Por mais pau-mandado que fosse... Por mais pau-mandado que fosse... Uma coisa é você ter... Um cara... Lá... Igual o Alexandre Mato... Porque tu não tem ninguém... Porque... Do jeito que tá... Não dá... Não dá... Irmão... A gente não conseguiu trazer o poderoso Kaique... Até agora... Essa situação do Kaique, gente... Para você que acha que eu sou grosso... Que eu sou xereque... Ah, o Laurel é xereque... É grosso... Mano... Essa negociação com o Kaique... Com o Kaique... Esse papo de Kaique no Vasco... Já está há sete dias, mano... Uma semana... Novela... Novela... Novela para trazer um jogador... Que nem é isso tudo, irmão... E aí a gente pergunta o seguinte... O Vasco foi vendido para isso... A 777... Nessa janela... Está... Chacota... Chacota... Meu irmão Givais... Tudo fazendo piadinha... Porque todo mundo contrata... E essa empresa de merda no contrato... Luiz... O Kaique... Fala dessa cereja, Luiz... Cereja Kaique... Essa grande cereja... Fala aí do Kaique... O que... Que supostamente iria atender... Ali os desejos... Do Ramon Dias... Desejos... Desejos e sussurros... Não, mas... Vamos... É aquilo que você fala... Eu acho que... E quando você fala... E fica até puto... Chega até a passar mal... Quando você fala que o Vasco... Ele tinha que ser vitrine... E não ficar fora da vitrine... É por isso... É por isso e essas e outras... Que você... Fica puto... Muitas das vezes... Passa mal... Sua... Por quê... Porque... A gente que viu o Vasco... Está na vitrine... Está lá... Nas finais... Pô... Indo para a Libertadores... A gente está... Discutindo... Ainda... Contratações... A gente... Já está... Se colocando... Porque essa é a realidade... Do torcedor... Torcedor... Se eu perguntar... Aqui para a galera do chat... Não tem consciência nenhuma... Não é na questão do time... Nem do treinador... Mas vai sobrar para o treinador... Então... Porque... Quando ele vai olhar para o time... Que tem no momento... E para o banco... Ele vai falar... Cadê aquilo que me prometeram... E... Pô... Você tem 19 dias... Não é possível que em 19 dias... Você não consegue contratar... Então... Em relação ao Kaique... Cara... Porra... Estão fazendo desse jogador... Como se ele fosse um Cuejar... Como se fosse um... Um Bruno Henrique... Que... Eram jogadores que... Estavam sendo especulados para vir... E que caia com uma luva... Agora... Aí fica... Torcedor... Vaz Toddyn... Ah... Porque contas pagas... Aí a preocupação... Né... Eu não estou querendo... Distorcer o assunto... Mas aí... Mas é por isso... Floriano... Que a gente está aqui para isso... Para lutar... Contra esse sistema... Que só quer machucar o Vasco... E... E... Por isso que mais do que nunca... Por isso que eu achei legal... Esse vídeo do Vasco anunciado... Até eu acho que eu vi... Que ele falou... Porra... A galera tem que ir... Porra... Partir para cima... Como falou... Partir para cima... Não é... Porra... A questão... É a questão de cobrar... É a questão de... Porra... Quando o cara aparecer... Entendeu... Ir lá no aeroporto... Fazer a cobrança... Tem que fazer... Tem que começar... Porque vai sobrar um momento... Para o Ramon... Porque a galera vai no mais fraco... Ela primeiro vai no mais fraco... O resultado não vem... Ou vai... Ou joga... Faz... Joga copa... Não sei o que... E técnico... Ei... Ramon... Vai sobrar... Mas nunca sobra... Para quem está lá... Que é 777... Não sobra... E vai também sobrar para o Pedrinho... Porque o Pedrinho já está sendo cobrado... Eu tenho percebido... A galera já não está mais tão coladinha com ele não... Não está mais não... Então... Eu acho que está na hora... E não adianta você vir... Pedrinho e dizer o seguinte... Ah... Internamente... Eu falo... Mas eu não posso esterilizar... Aí fica difícil... Porque internamente é fácil... Pô... O que a galera quer é que você esternize isso... Depois a gente vai falar sobre o Pedrinho... Luiz... É o Caique... Então... Deixando claro... Eu acho que não vem o Caique... É outra especulação... É outra cavadinha de jornalista... Entendeu... Por isso que eu falo... Eu não acredito... Infelizmente... Eu não acredito... Nos jornalistas que estão dentro do clube... Eu não acredito... No Desapega... Eu não acredito num B400... Eu não acredito em jornalista... Que fica fazendo... Que fica chorando... E eu não acredito... Em outros jornalistas também... Alguns eu confio... Mas outros não... Esse do Detetive... É um cara que vai... Apura... Tem alguns dois... Eu não sou de criticar... O do BTB... Agora... Outros eu... Eu não gosto... Enfim... É por aí... Bom... Então... Vamos procurar ficar no assunto... O assunto é o jogador Carique... Tá... E a última informação... Que veio do Rio Grande do Sul... Porque sempre tem desculpinha... Pra vagabundo... Dessa SAF... Sempre tem desculpinha... Porque quem arruma desculpa... Pra vagabundo... Pra mim... Vagabundo é... Vagabundo é... Então... A desculpinha... Olha a desculpinha... Olha a desculpinha... Não... Que o Kaique... Que o Kaique... Tá disputando a final do Campeonato Gaúcho... Depois do Campeonato Gaúcho... Na segunda-feira... O Kaique tá acertado... A mesma coisa foi a situação... Que a gente vai falar do América Mineiro... Ah... Mas a 777... Pagou tudo... Custeou tudo... Né... E porra... Vai ter negociação aí... Porque ela é pica... Custeou tudo... Custeou tudo... Pagou carlado... Pagou por hotel... Pagou comida... Pagou tudo... Né... Vai ter aí uns dois jogadores... Do América Mineiro aí... Que pode chegar... Que vai ter reunião... Mano... Eu tô vendo que esse papo de reunião... De 777... Desde o começo do ano... Desde lá... Do menino lá... O menino lá do Uruguai... Lá... O... O Rodrigues... Luciano Rodrigues... Luciano Rodrigues... Então vem esse papo de reunião... Desde o começo do ano... Meu irmão... O que a gente quer é a contratação... O que o torcedor do Vasco quer é título... O que o torcedor do Vasco quer... É parar de servir de chacota... O que diz o que o torcedor do Vasco quer... Porra... Vai ser conversinha fiada... Porra... De turma de passador de pano... Que tá achando bonito... Essas porra aí no Vasco... Mano... Com todo respeito... Então vou colocar aqui... Porque é o seguinte... Pra mim o que tá valendo é isso aqui... Até o jogador chegar aqui no Vasco... É isso aqui pra mim que tá valendo... Porque isso aqui é oficial... Tá... Isso aqui é oficial... Então o presidente do Juventude... Ele falou na sexta-feira... Tá... Sexta-feira... Ele falou... Juventude nega a proposta por Caíque... Até sexta-feira... Não tinha chegado... Nada lá... Tá... Abrindo aspas aqui pro Fábio... Fiz amigo... Ele disse assim... Ó... Não recebemos sondagens... E muito menos... Uma proposta oficial... Vinda do Vasco até agora... Ele resolviu... Só que fica jornalista... Meu irmão... Achando... Foi igual essa situação do Marlon Freitas... Meu irmão... Fica jornalista aí... Cavando... 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 Pra passar pano... Mano... Eu quero ver... Quando acabar essa janela... No dia 19... Do que que vocês vão viver... Meu irmão... Vocês vão ter que arrumar outra coisa... Pra vocês passar pano nessa porra... Vocês vão ter que arrumar outra forma... De passar pano... Porque... Tá difícil... Aí o empresário dele... No domingo falou... Olha... O empresário dele no domingo... Falou assim... Olha... Não tem clima... Pra gente conversar agora... Mas tá todo mundo falando... Que o jogador vai chegar... Segunda-feira... O mesmo jornalista falou... Que falou que ele ia chegar na segunda-feira... É o jornalista... Que tá dizendo aí... Agora pra rapaziada... Que tem um clube estrangeiro... Olha como é que eles passam pano... Afindo poderoso... Caique... Ah... Meu irmão... É o Real Madrid... Pô... É... De repente... Pô... É o Real Madrid... Que tá contratando... Que quer contratar o... O Caique... Pro lugar do Camavinga... Ou do Tio Amini... Vai ver isso... Vai ver isso... Né? Ah... Vocês fazem um jogo de bobo... Não... Faz não... Meu voto de confiança... Acabou... Com a saída do Alexandre Matos... Meu irmão... Se não deu certo... Se esse departamento... Futebol... Não deu certo... Com aquilo que a gente tem de melhor... No campeonato... No futebol brasileiro... Meu irmão... Não vai dar certo... Porra... Com o Lúcio Barbosa... Sendo... O cara que tá tocando isso... Gente... Desculpa... 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 Do Ramon Dias... Tá... Você sabe o que o senhor Ramon Dias vai fazer? Com cinco rodadinhas... Ele vai... Ó... Por enquanto ele tá assim... Né? O boné do senhor Ramon Dias já tá meio assim... De lá... De lá... De ladinho... De ladinho... De ladinho... Sabe o que o Ramon Dias vai fazer? Sabe o que o Ramon Dias vai fazer? O Ramon Dias... Se as coisas continuarem desse jeito... Eu vou falar pra vocês o que o Ramon Dias vai fazer... Na quinta rodada... Na quinta rodada do campeonato brasileiro... Primeiro o Vasco joga com o Grêmio... Depois com o Bragantino... Depois com o Fluminense... Depois com o Criciúma... E a quinta rodada é contra o Atlético do Paraná lá... Ele vai... Ó... Meteu o pé... Vai meter o pé... Porque vai estourar pra cima dele... E tão falando que é ele que tá correndo a carga de reforço... Tá usando o nome dele e do filho dele... Aí depois... Meu irmão... A cachorrada é tão grande... Aí o pessoal fala assim... Ah, Laurence... É passador de pano que tu fica defendendo o Ramon Dias... Não... Não é... Não é... O cara tá pedindo reforço... Desde que o ano começou... Porra... Vamos pro jogo do Grêmio... Aí, porra... Tamo lá... Sem parê... O cara olha pro banco assim... Caralho, mano... Quem é que eu vou botar? Porra... Se eu botar o Adson pra jogar aqui no meio... Eu perco o jogador de lado de campo... Se eu colocar o Pachegues... Se eu colocar o Pachegues... Errou... Meu irmão... O cara fica maluco... Porque o cara não tem elenco... O cara não tem elenco... Aí como é que eu vou criticar o treinador... Falar que o treinador substituiu errado? Como é que eu vou falar que o treinador substituiu errado? Não, cara... Eu tenho que ser ponderado aqui... Nas minhas análises... E porra... Não é o treinador que eu tenho que criticar... São os vagabundos... São os vagabundos... Que prometem um orçamento igual do Flamengo... Um time bilionário... Ih... Tá aí, cara... Passando fome... E botou um fulto no futebol... E tem vagabundo... Tem vagabundo... Que diz que botou... 120 e pouco... 200 milhão... Desde quando chegou... Vendeu 229... Vendeu mais do que investiu... Esses vagabundos... Entendeu? Vagabundo... Tudo vagabundo... Vagabundo... Eu vou ficar falando todo dia aqui... Entendeu? Ah, Lauriana... Mas se ganhar do Grêmio... Tu vai ficar com cara de bunda... Tomara que ganha, porra... Ninguém tá torcendo contra o Vasco, porra... Agora... A análise que a gente tem que fazer... É independentemente de resultado... Porque se o resultado... Não vier no começo do Campeonato Brasileiro... Vão pra cima do treinador... Como foram pra cima do Alexandre Matos... Tá vendo aí? Tá vendo aí? A culpa... Hoje... Em sã consciência... A culpa não era do Paulo Brax... A culpa não era do Alexandre Matos... É dos vagabundos... É dos vagabundos... É a maneira deles fazerem futebol... E quando eu falo vagabundo aqui... Esse é o Josh Wandi... Esse Steve Pasco... Que é outro vagabundo... Pilanca... Tá? Esse é quem financia... Essa porra... Também é vagabundo... Porque não dá, meu irmão... Porra... Tu vai jogar... Tu vai jogar contra um Grêmio... Porra... Watch o Pátio... 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 É... Esse negócio aí... Watch o Pátio... Watch o Pátio... Vai até colocar um time místico... O Grêmio... Pra poupar... Pra vir pro Rio... Aí, meu queridão... Aí, meu queridão... O que que acontece? Tu vai jogar... Tu joga contra... Tu joga contra um Grêmio... Aí... Que tem o meio campo... Vila Sante... Pepe... E Cristaldo... Aí, nós aqui... Vamos jogar... Com Zé Gabriel... Esforza... Adson... Ou... Pachete... Vai dar merda... Entendeu? A probabilidade da merda é muito grande... Isso tem que ser dito pro torcedor do Vasco... Tem que ser dito pro torcedor do Vasco... Todos os dias... Isso tem que ser dito pro torcedor do Vasco... E aí, não parou por aí, não, cara... Porque o melhor jogadorzinho que tinha pra poder vir... Vocês acham que os não... Vocês acham que os não pararam por aí? Os não? Vocês acham que os não foram... Não... Teve mais não, parceiro... Teve mais não hoje... Que a 777... Tomou a 777... Tem dinheiro pra caralho... Tomou hoje... Mas não... Mas não... Mas não... Tem torcedor do Vasco que tá feliz com isso, meu irmão... Que tá feliz... Que tá feliz... Porque continua acreditando no conto do Vigalho... Continua a acreditar no conto do Vigalho... Continua... Ó... Ó... Na fala mansa... Né... Na fala mansa... Igual eu hoje, mano... Daqui a pouco eu vou falar sobre a situação do Pedrinho... Se fosse eu... Vem cá... A carreira do Pedrinho... Pensa comentário... Eu já sei, meu irmão... O que me interessa saber são outras coisas... Eu acho que a gente tem que ir no ponto pra solucionar o problema do Vasco... De lacração, irmão... Nós estamos cheios aí de lacração... Estamos cheios... Cheios... Cheios de lacração... Cheios... Literalmente cheios de lacração... Ninguém aguenta mais... Ninguém aguenta... Aí, Luiz... Você acha que é pouco, Luiz? Você acha que é pouco? Posso não... É pouco? Então a gente vai colocar aqui outra informação aqui... No Vasco não é depois... É... Agora... Ó... 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 Olha só... Aí vem... Outra situação... Deixatória... Que foi a do jogador... Emanuel Martinez... Que solta vergonha... Que o saco estava com a faca e o queijo... Pra cortar e trazer o jogador pra cá, irmão... Contratação simples, 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 simples de ser feita... E... E... Cara... Você... Cara... Cara... Ó... 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 É só... Irmão... A gente tem que falar a verdade pro torcedor, mano... Amanhã se tiver alguém falando aí que vai chegar... Reforço X, reforço Y... De boa, cara... Sem polêmica... Chama a atenção da pessoa, cara... Sabe... Com educação... Com educação... Chama a atenção da pessoa e fala assim... Cara... Ó... Não dá, irmão... Não dá... Porque... Nós... Estamos sendo vítimas aí... De um... De um... De um estelionato... Muito grande aí... No Vasco da Gama, pô... Não dá, irmão... Do jeito... Do jeito que tá... Não tá dando... Hoje... Tá aí, ó... Tá aí, ó... Vamos lá... Vamos colocar aqui, ó... América Mineiro recusa a proposta de empréstimo do Vasco... Por Emmanuel Martinez... É um jogador melhorzinho, mano... O meio de campo, pô... Que toca a bola... Que, pô... Refinado... Porra... O meio de campo, pô... O melhorzinho... O melhorzinho... E aí, diz... Ó... O Vasco fez uma proposta... Para contratar Emmanuel Martinez... Por empréstimo... Veio do GE... Essa aqui... O Clube Mineiro recusou a oferta... E tem o desejo de vender... O meio-campista... As partes... Eles tiveram em contato... Nos últimos dias... E conversaram... No sábado... Quando as equipes se enfrentaram... Em jogo... O Vasco venceu por 2x1... Olha só... Vamos lá... Martinez tem contrato... Até 2025... O clube é dono de 100% dos direitos econômicos... Do argentino... Do argentino... E desembolsou 1,5 milhão de dólares... 7 milhão... Para contratar... Junto ao Barcelona... Do Equador... De Guayaquil... Em 2022... O presidente... Do Coelho... Marcos Salum... Disse... Ao Vasco... Que não vai liberar o jogador... Sem um valor determinado... O América... Quer 2 milhões de dólares... Mano... Olha só... Vou voltar na situação... Do Marlon Freitas... Tá... Amigo... O... O senhor lá... Da Saffa do Coelho... Ele foi muito claro... Na narrativa dele... Ele deu para um canal do América Mineiro... No final de semana... Que ele disse... O jogador não pode ser vendido agora... Então o que a gente quer fazer... A gente quer emprestar... Mas o time que vai emprestar... Nós queremos colocar... Tá... Um valor estipulado... Sem... 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 Meta alcançada... Sem meta alcançada... Sem meta alcançada... Ele é malandro... Ele sabe o que aconteceu com o Keiler... Com o Ivan aqui no passado... Ele sabe o que acontece aqui com... Com... Com esforça... Então ele viu... Furada... Negócio de meta... Aí o negócio dele era... Dois milhões... Ele ia emprestar... E o Vasco ia ter que pagar... Dois milhões de dólares... Dois milhões de dólares... Para poder ficar com o jogador... Irmão... Olha só... Se o Vasco tivesse feito... Se o Vasco tivesse feito... Uma proposta para o Marlon Freitas... Por que tu acha que se o Vasco fez uma proposta de 15 milhões pelo Marlon Freitas... Por que o Vasco não bota 10, meu irmão? E caz o rapaz... Que o rapaz é bom jogador... Por que? É isso que eles não conseguem... O jogador ia chegar emprestado... Depois... Entendeu? Você ia ser obrigado... A comprar o jogador por 10 milhões... Sem meta batida... Aí sabe o que que acontece? O jogador tá indo... Jogar... Lá no Fortaleza... Mano... Aí... É demais pro meu coração... O lendário Vasco da Gama... O lendário tradicional... Clube Carioca... Vasco da Gama... Perdendo o jogador pro Fortaleza... Mano... Aí é... Aí é duro, mano... Aí é duro... Por que tu vê que esses filhos de uma puta... Não tem... 2 milhão... Pra casar na compra do rapaz... Mano... É urgente trazer um jogador... Esse jogador é bom, mano... É um bom jogador... É um bom jogador... É um jogador que faz volante... Segundo o homem de meio campo... É um bom jogador... É um bom jogador... É um bom jogador que sai pro jogo... Porra... Maneirinho ele, cara... Parece que eles não gostam de jogador bom... Eles não gostam de jogador bom... Tá? Não gostam... Hoje... Um amigo meu... Que cobre o Palmeiras... Que cobre o Palmeiras... Mandar um abraço pra torcida do Palmeiras... Que ontem... Compareceu aqui em peso... Ele... Me disse... Tá? Que o Breno Lopes... Não foi jogador do Vasco da Gama... Porque é 777... Não quis botar... A parada do dinheiro... Você vê como que é a sacanagem... A sacanagem... Toma aí, meu irmão... Toma aí, meu irmão... Então... Hoje foi o dia do não... Hoje foi o dia da chacota... E a gente que faz conteúdo aqui, gente... Principalmente nós que cobramos... Por que quem tá botando que vem reforço... Hoje vai chegar reforço... Hoje o Vasco é certo... Meu irmão... Quem tá... Tá pouco se fudendo pro Vasco... Respeito... Mas tá pouco se fudendo pro Vasco... Claro... Durante o dia a gente tem que fazer um... Um vídeo mais... Desprovertido... Mas não para a noite, meu irmão... Que tem todas as notícias aí, meu irmão... Que tem que meter na bunda, cara... Tem presa... Desculpa o palavrão aqui... O baixo calão... Mano... Tu tem que... Sabe... Embater com força... Irmão... Agora... Pra mim... Pra mim... Tá muito claro, irmão... Não contrataram ninguém... E eu quero saber qual é a dificuldade, irmão... Porque... Se o Bahia tá contratando... Se o Fortaleza tá contratando... Tá... Eu não tô nem falando aqui dos principais clubes do Brasil... A título, não... É até sacanagem fazer comparação... Porra... Se o Cuiabá... O Cuiabá foi campeão... Do Mato Grosso... Tá fazendo contratação, cara... Tá todo mundo conseguindo... Aqui no Vasco... Não consegue ser feito... Porque... Ninguém aponta isso, cara... O problema... Ontem tem o bonitão lá... Falou... É Scalot... É Scalot... É Scalot... É minha... Pica... O... 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 Desculpa, gente... Eu fico irritado... Eu fico... Irritadíssimo... Porque eu aqui... Eu falo a voz da arquibancada... Eu não sou jornalista, rapaz... Eu sou torcedor... Eu sou torcedor do Vasco... Sou torcedor... Sou torcedor... Sou influenciador... Sou torcedor do Vasco... Quando eu vou na rua... O torcedor... Me para... E fala assim... O Alexandre... Olha... Porra... Tá errado, mano... A gente tá perdendo o jogador... Fortaleza... Com todo o respeito... Hoje... O meu amigo Gustavo... Quando eu via há muito tempo... Gustavo falou... Até o torcedor do Fluminense... Gustavo falou pra mim... Ô, Xande... Irmão... Jogador... Do Juventude... Fazendo o cu doce... Torcedor do Fluminense... Fazendo o cu doce... Pra vir pro Vasco... Então, meu irmão... As minhas expectativas... Pra esse campeonato... Tá... São... Hoje... Hoje... São os piores possíveis... São os piores possíveis... Ô, Luiz... Ô, Luiz... Deixa eu te falar uma coisa, irmão... Hoje o Vasco da Gama... Tá ali... Com Juventude... Com Criciúma... Com Vitória... O que mais? Irmão... Tá ali lado a lado... Pra brigar... Pra não cair... Com esse time... Vocês podem me cobrar depois... Pode me cobrar depois... Pode brigar com muito clube aí também... É... Não vou afirmar Fortaleza... Porque o Fortaleza... Ele... Mas ele também... Perdeu a final... Eu não sei... Também não sei... Como é que tá o Fortaleza também... Mas realmente... Preocupa... Porque o Vasco... Mesmo esses clubes... Esses clubes... Eles estão... Contratando... Aí eu... Corre o risco até de... Inclusive o Vasco perder... Pra clubes como... Criciúma... Né... Porque... Quando o clube se reforça... E o Vasco não se reforça... É preocupante... Porque esses clubes... Que a gente diz que é dito... São pequenos... Não tem mais tanto clube pequeno... O Vasco... Perdeu por todo o Poderoso ABC... O Vasco quase foi eliminado... Pela Agua Santa... Então... É... Isso é só o começo... Do que poderá vir... Irmão... E aí... Irmão... O João... Tá perguntando aqui... Cadê o aporte? Aporte só em setembro... Meu irmão... Você sabe qual é a judiaria que eu acho? Se esses caras estivessem bem intencionados... No Vasco... Se eles tivessem dinheiro... Eles antecipariam... O aporte... Vai lá galera... Contrata aí... Ó... Pra gente não fazer feio... Eles antecipariam... Mano... Tem 270 milhões... Pra entrar... Contra atualmente... É muita judiaria... Sabe o que que eles alegam... Ô João... Pra torcida do Vasco... Eles alegam o seguinte... Não... Foi feito um alto investimento... No começo do ano... E jornalista... Vagabundo... Pilantra... Jornalista... Pau no cu... É... Confirma isso... Confirma isso... Eles confirmam... Não... É que no começo do ano... Foi feito um grande investimento... Por parte da... 777... Investimento de que rapaz? Tu vende duas joias do Vasco... Pra contratar... Feito um investimento de que... Não botou dinheiro nenhum aqui... Não botou dinheiro nenhum... 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 Dá lá... Laureano... Mas tem um pagamento de salário... É que tu paga com 100 milhões... Da Rede Globo... Né... E sobra dinheiro... Pra caralho... Meu irmão... Entendeu? Então vamos parar... Gente... Deixar de ser enganado... O grande problema... Irmão... Tá... A gente vai sair um pouquinho aqui do Vasco... Pra falar da 777... Luiz... Quer falar alguma coisa mais... Sobre reforço... Luiz... Não... Eu só quero dizer... Pro torcedor... Não adianta... Pra galera do chat... Mas... Eu coloco sempre... A galera do chat... Como torcedor que são... Que... A gente cansou de falar... Inclusive... Quando começou a janela... A gente colocou até em dúvida... Será que vai vir... É forço... O Jura tava aqui... O Jura falou... Peleitoriamente... Acho que não vai vir... Agora... É aquilo... Né... A gente... A gente sempre quer o melhor pro Vasco... Mas o que adianta... A gente querer o melhor pro Vasco... Se esses... Picaretas estão... Estão aí dentro... Esses enganadores... Estão aí... É um clube que não tem... É uma empresa que não criou... Identidade nenhuma... Concluo... Gastou... Se gastou... Gastou... Extremamente mal... Com raríssimas exceções... Não vou dizer que todas... Todas as contratações foram erradas... Mas uma ou outra foi... Entendeu? E é isso... Então assim... O Vasco hoje... Eu tô sendo muito sincero... Me preocupo... Vai me preocupar demais... Mesmo o Grêmio... Vindo... Porque ele tá disputando... Com a Libertadores... Ele vai vir com um time misto... Mas ele poderá... Sim... O Renato pode colocar... Durante o jogo... No segundo tempo... Alguns jogadores... Ele vai poupar... Ele não vai colocar os jogadores... O jogo inteiro... Mas ele... Durante o segundo tempo... Ele pode colocar os jogadores... Que costumam ser titulares... E aí... Como é que o time vai reagir... Quando entrar os... Os bons jogadores... É complicado... E me preocupa... Você ter um time... Completamente... Ainda... Né... E não dá pra gente fazer um parâmetro... De dois jogos... Que o Vasco teve... Jogos treinos... Né... Um com volta redonda... E um com a América Mineira... Sendo que... Inclusive... O Laura já falou... Desse último jogo... Treino... Que também preocupou ele... Inclusive... Né... Porque... A gente só falava... Eu preocupo a todo mundo... Pô... Dois a um... Né... Luiz... E nem o gol... Se nós... Luiz... Se nós não tivesse... Se o goleiro do América Mineiro... Não tivesse dado aquele gol pro Clayton... É... Ia ser um a um... A gente ia sair do primeiro tempo... Perdendo de um a zero... Meu irmão... Preocupou foi todo mundo... O Vasco... O Vasco... Teve extrema dificuldade... Pra ganhar do Volta Redonda... Teve extrema dificuldade... Pra ganhar do América Mineiro... Você imagina... Você jogando com o Grêmio... Imagina você jogando com o Grêmio... Tomara que o Grêmio venha pra cá... E poupe alguns jogadores... O Renato... Pô... Tá difícil... Completa aí Luiz... Pra gente colocar assunto... Eu acho que isso aí... Eu acho que não... Não tem mágica assim... É só... Pra concluir... Pra dizer... Paga pra galera... Não se iludam... Porque... Infelizmente... Até... O final de sexta-feira... Até sexta-feira... Eu me imagino que venham... Porra... Cara... Eu vou falar... Eu vou falar... Se vier... Vai ser no... No cuspe e no belisco... Entendeu... Porque... Eu... Eu... Eu acho que vai vir... Porque uma empresa que tá pechinchando o jogador... Não tem... Eles não tem capacidade de contratação... Não tem capacidade nenhuma... Pra contratar... Não arrumaram nada... Não arrumaram um diretor... Não arrumaram um patrocínio... É uma bagunça... Bom... O seguinte... O seguinte... Agora... Por que que o Vasco... Tá passando por essa situação... Você tem que entender... Como que está... A 7777... O mundo afora... Hoje... Houve um outro escândalo... Outro... Escândalo... Ontem a gente estava falando aqui de resposta histórica... A gente não pode ter imagem do nosso clube vinculado a vagabundo... Não pode... Essa empresa 777... É uma mancha histórica... Na história do Vasco da Grã... Pois bem... A 777... A prioridade dela agora... É simplesmente... Fazer a aquisição lá do EF... Houve um escândalo... Não sai não, gente... Fica aqui pra você entender... Por que que não vai chegar ninguém... Por que que não tem dinheiro... E por que que esse contrato vai ser aberto... Que a gente... Que a gente vai passar pra vocês... Então... O seguinte... Hoje... A gente teve uma informação... Tá... Que o Everton... Essa 777... Tá tentando entrar lá... Eles... Pra poder fazer... A aquisição... Tendo um monte de coisa... Lá na terra da rainha... Um monte de coisa... Só que lá... A lei... É severa... Everton... Perde mais dois pontos... Na Premier League... Por violar regras... Financeiras... Tá... Esta é a segunda punição... Para a equipe... De Liverpool... Nesta temporada... Dedução... Acumulada... Chega a 8 pontos... Olha o que que esses caras... Estão fazendo... Lá no Everton... Olha o que que esses caras... Estão fazendo lá... Tudo isso... É pra maquiar... As dívidas do clube... Pra poder vender... Tá aí... É aí que o mocinho do boné... Tem que botar essa notícia lá... Ele diz que é milionário... Cara... Oito pontos... Você imagina o Everton... Olha só... Vamos ler a matéria toda... O Everton voltou a ser punido... O Everton voltou a ser punido... Com a perda de dois pontos... Na Premier League... Por nova violação das regras... De lucratividade... E sustentabilidade da liga inglesa... Esta é a segunda punição imposta... Por uma comissão independente... Da Premier League... Ao clube de Liverpool... Que agora acumula... Oito pontos de dedução... Na tabela... Os caras já perderam... Oito pontos... Meu irmão... Por fazer maracutaia financeira lá... Em novembro... No primeiro julgamento... Por quebra de fair play... Financeiro... O Everton perdeu... Dez pontos... Gerando muitos protestos... Da torcida... Na ocasião... Uma faixa chegou a ser exibida... Por um avião... Chamando a Premier League... De corrupto... No fim de fevereiro... O clube apelou... Contra a decisão... E conseguiu reverter a punição... Para seis pontos... Com dois pontos... Perdido agora... O time caiu para uma posição... Na Premier League... E agora tem... Vinte e sete pontos... Décima sexta... Dois pontos... Olha a situação... Que esses caras estão colocando... O Everton... Dois... Dois... Pontos da zona... Do rebaixamento... Irmão... Até aqui está bom... Já deu para entender... É por isso... Meu irmão... Que as coisas... Não vão caminhar... Com esses caras aqui... Esses caras estão... Enrolados... A empresa... Que era financiadora... Lá da 777 Parkers... Nos Estados Unidos... Que rompeu... Não vai mais botar dinheiro na empresa... A ICAP... Ela simplesmente... Hoje... Ingressou... Com mais... Uma ação... Na justiça... Em face... Da 777 Parkers... Sabe por quê? Pega empréstimo... Não paga empréstimo... Não paga empréstimo... A situação dessa empresa... É uma situação... Irmão... É de falência... Essa empresa... Está para falir... E tem gente... No Brasil... Que está brincando... Com você... Dizendo que essa empresa... É milionária... Dizendo que essa empresa... Vai trazer reforços... Que vai trazer pacotões... Essa empresa... Está... Por falir... Hoje eu estava vendo... A live... Lá do Dieguinho... Assisti um pouquinho... Pulei a parte da lacração... E fui para a parte que me interessava... Do Pegrinho presidente... E o Pegrinho falou o seguinte lá hoje... Eu... Tendo os 30%... Eu tenho que cobrar... Internamente... E as pessoas vão ficar surpresas... Eu estou afirmando aqui... Esse aporte de 270 milhões... Eu não vou falar... Que chance é zero... Tá... Mas... Hoje... Tá... Esse aporte... É... Tem uma... Probabilidade... Muito... Mas muito grande... De não... Entrar aqui no Vasco da Gama... Haja visto... Que essa empresa está passando... Tá... Principalmente... Na parte aí... De consignação... Que é uma empresa aí... Que faz empréstimos aí... De consignação... Ela está passando por dificuldade... A parte aérea... Parte de entretenimento... Passando muita dificuldade... Você vê que muitos clubes aqui no Brasil... Não fechou... Porque ela... Ela tem participação na empresa lá... 1-9... Ela tem participação na empresa lá... Muitos clubes... A maioria dos clubes brasileiros... Não quiseram fechar com essa empresa... Vai de mal a pior... Entretenimento... Aos times de futebol... A gente está passando para vocês... O que está acontecendo... É uma crise financeira muito grande... Isso vai atingir o futuro do Vasco... Porque foi o que o Pegrinho falou hoje... O Pegrinho falou sobre isso... E ele deixou muito claro... Muito claro o seguinte... Olha só... Porra... Eu tenho 30%... Se eu não cobro... E estoura alguma coisa... Eu simplesmente... Vou ser responsabilizado... A torcida também... A gente está passando para vocês... É por isso que não vai chegar... Ninguém de peso aqui no Vasco da Gama... Aqui ninguém está brincando com informação... Essa notícia do Everton... Essas notícias que estão acontecendo nos Estados Unidos... Eram notícias aí... Que por exemplo... O Sr. Flávio Dias tinha que estar no canal dele... Por que ele não dá? Por que não é de interesse dele dar esse tipo de notícia? Por que para ele é mais interessante dizer que vem reforço? Por que o Fábio Azevedo diz que isso não vai dar em nada no canal dele? Irmão... Pode ser que não dê? O meu papel aqui... É de fazer acontecer... Porque está fazendo mal para o Vasco... Irmão... Irmão... É uma empresa que está fodida em todos os segmentos... Você sabe o que é um clube de futebol? Torcedor do Vasco... Entenda isso... Você sabe o que é para um clube de futebol... Para um clube de futebol... Um orçamento de 15 milhões de reais... Isso é dinheiro de pinga... 15 milhões é dinheiro de pinga... Porque hoje as contratações são feitas em euro... Hoje a moeda do futebol é o eu... Quando eu pego 15... Eu tenho que jogar essa situação... Dividido no mínimo por 5... Vai ficar 3 milhões... Eu não consigo contratar ninguém... O que a 777 Partners fez com o Vasco... Nessa janela... É um deboche... Gigantesco... Eu sou um cara muito racional... Se essa empresa não tivesse vendido o PEC... Se ela não tivesse vendido o Marlon... Se ela não tivesse recebido... Cota de TV... Eu ia ficar quieto... E ia falar... Os caras... Deu errado... As contratações deram... Mas os caras foram investidos... Só que esses caras... Trabalharam... E eles vivem a trabalhar... Com dinheiro... Que é... Gerido da operação da SAF... Muito claro... Então... Foi importante... O Pegrinho falando isso... Está na cara... Está na cara... Está na cara... Ele está colocando essa situação para frente... No... No silêncio... No silêncio... A gente não pode entregar tudo aqui... Porque o Pegrinho já está sofrendo retaliação... Para quem não sabe... Tá... Existe um movimento interno para dar um golpe no Pegrinho... De gente que não quer que essa SAF saia... Eu falei isso aqui ontem... Estou falando hoje de novo... Existe uma movimentação interna para o Pegrinho já cair... Estão ameaçando o Pegrinho... Por isso que o Pegrinho também não pode ficar falando muito aí... Porque o seguinte... Já... Já está com um papo aí de bastidores do seguinte... Se o Pegrinho botar essa situação de contrato para frente... Ele cai... Ele cai antes disso acontecer... Que ele vai ser aí... Impiccimado... Laureano... Tu é maluco... Eu não ouvi isso em lugar nenhum... Tu não ouviu... Porque jornalistas não te falam... Falei para você... Que essa SAF era furada... Como eu falei dessa situação do Marlon Gomes... Que não ia vir... Marlon Freitas... Então... Pelo menos uma vez na vida... Me escute... Ah, Laureano... Mas quem entra aí... É o vice do Pegrinho... E o estatuto do Vasco da Gama... É muito claro... Se o presidente... Em exercício... Tá... Ele tiver menos... De 18 meses... Ou seja... Um ano e meio de mandato... Tá... Cai toda a diretoria administrativa e tem uma nova eleição... Já tem um movimento para poder... Derrubar o Pegrinho... Por parte... Por parte... Eu vou dar nome aqui... Tá... Um camarada que vocês conhecem muito aí... O vulgo Júlio Plei... Tá... Que não quer que esse contrato seja exposto... É sempre eles... Isso aí... Não estourou em lugar nenhum ainda... Mas é uma informação... Que está correndo... E... E... Entendeu... O Pegrinho vai ter que ter muita coragem... Tá... Porque mesmo que morra... Tem que morrer como herói... De não... Ficar aí... Pra ser mais um covarde... Que botar essa situação pra frente... Ele está pondo... Ele está colocando aí do jeito dele... Não é pra falar mesmo... Aliás... Nem eu deveria estar falando... Tanto assim aqui... Mas... Mas... Ele, Pegrinho... Tá vendo essa situação... Só quero dizer pra vocês... Aqui... Essa situação da saída da 777... É uma coisa muito real no Vasco... O Pegrinho... Tá só dando corda... Tá só dando linha... Pra pipa... Só dando linha... Tá só dando linha... Então é o seguinte... Eu fiquei contente... Aí... Porque eu estou vendo que tem gente de bem... Do lado dele... Nesse processo... Por si só... Por ele... Eu nem acreditaria... Mas como tem gente de bem... Nessa situação... Agora... Eu quero passar aqui pra vocês também... É o seguinte... Sobre essa situação... Eu não apoiei o Pegrinho... Nas eleições... Como eu creio que a maioria aqui no meu canal aqui... Pensa igual eu penso... Não apoio... Agora... Qualquer atitude... Pra tirar essa empresa do Vasco... É validada... E... E se ele for... Se ele ter uma atitude de macho... E até o final com isso... Vai ter o meu apoio aqui... Vai ter... O meu apoio... Porque... Do jeito que está... Não dá pra ficar... Não dá pra ficar... O Pegrinho está esperando aí... Isso aí é uma pergunta que eu hoje teria feito pro Pegrinho... Porque vai sair esse negócio do balanço... Da Saft... Provavelmente a dívida do Vasco vai ter aumentado... Isso é uma coisa que a gente tinha que ter perguntado pro Pegrinho... O Pegrinho... E se chegar aí... No final... Dos aportes... E a 777 não tiver liquidado essa dívida... Vem cá... O clube associativo... Ele fica responsável... Solidário... 30% por isso... Não foi pra isso que o Vasco foi venido... Seja estelionado... E isso é um 7-1... A gente está passando tudo aqui pra vocês... Vai sair o balancete... Eu já tomei conhecimento que essa empresa fez empréstimo pra caralho... Mas fez muito empréstimo... Muito empréstimo... Porque... Havia ali empréstimos... Que o... O que o Vasco... Associativo... Deixou pra ela pagar... Ela já pegou um... Um caralhão de empréstimo... Entendeu? Entre ano passado e esse ano... Isso vai aparecer no balanço... Os empréstimos que ela fez... Tá? Porque ela não está aportando não... Ela está pegando... Ela está pegando dinheiro da SAF... E está pegando dinheiro emprestado... Só que o grande problema disso... É uma coisa que tinha que ser perguntado pro Pegrinho hoje... Ao invés de ficar latrando... Fazendo uma hora ali... Pra falar de carreira do Pegrinho... Que todo mundo conhece... Era perguntar pro Pegrinho o seguinte... O Pegrinho, olha só... O negócio é o seguinte... Se essa empresa quebrar... O associativo tem um plano B... Esse é muito grave... Essa empresa... Ela vai... Vende... E some... O Vasco... Tem 30%... Ele responde com patrimônio... Isso é muito grave... Isso é muito grave... Num primeiro momento dá a impressão... Que o que o Laureano está falando aqui... É... Porra... Politicagem... É... É loucura... Né... No ouviço... Em lugar nenhum... Tá... E o cheque mate vai ser setembro... Porque... Eles vão coletar... Situações... Nesse balancete... De fraude... Pesado... E o cheque mate vai ser em setembro... Porque esse aporte... Não vai entrar aqui... Não... Vai entrar... Eu estou com medo... De chegar... A próxima janela... A janela de julho... Tá... E a 777... Pegar... Os principais jogadores... E vender... Eu estou com medo... De isso acontecer... De ela chegar... Pegar o Léo Jardim... E vender... De ela ir... Chegar... Pegar o Piton... E vender... De ela chegar... Pegar o Rayano... Deixar... Deixar a gente sem... Zero de joia... E vender... Escuta o que eu estou te falando... Que quem avisa... Amigo é... Quem avisa... Amigo... É... Certo... Que ninguém está para fazer politicagem... Porque o que acontece... Depois não acontece... Eu sou cobrado... Igual eu fui lá... A Carla... O Levento falou... Que o Levento ia entrar... O Levento não entrou... Fui cobrado... Bacana... Falei... Fui cobrado... Porque é engraçado... Ninguém cobra jornalista vagabundo... Então... Eu aqui... Estou passando para vocês... O que está acontecendo... Para ela é muito comum... Irmão... Quebrou... Não deu certo... Ela pega e vem... A gente aqui... Tudo explicado para vocês... Lá foram oito pontos... Já no Everton... Já perdeu... O Genoa perdeu ponto... O Hertha... O Hertha... O Hertha Berlim... Tá aí... Rapaz... Olha só... A gente cresceu vendo o Hertha Berlim... Ali... Nunca foi o maior time da Alemanha... O maior time da capital... Que... Que sempre... Chegava ali... Inclusive... Os cinco... Seis... Primeiro... Cara... O Hertha Berlim... Essa empresa jogou o Hertha Berlim na Série B... Se bobear... Vai cair para cima... O Stanley Edge... Está na mesma situação... Está todo mundo fodido... Todo mundo fodido... O lado... O lado... O lado da... Da Austrália... Só não caiu... Porque lá não tem rebaixamento... Ano passado... Isso aí... O Melba Victor... Isso não tinha caído... Ano passado... Ficou na última colocação... A equipe da 777... Estão de mal a pior... Estão de mal a pior... Estão de mal a pior... As perspectivas para o Vasco é ruim... Mano... Quando tu pega o Botafogo... Aqui... Ah... O Botafogo... Porra... Perdeu o jogo da Libertadores... Perdeu o Carioca... Mano... Mas tem um John Texto aqui... Que tem dinheiro... Então tu vê uma luz... Tu pega o Bahia... O Bahia... Porra... Tem um Grupo City... Se o Grupo City... Cara... Colocar na cabeça... Que vai fazer o maior... O Bahia... O maior clube aí... Com investimento no Brasil... Eles tem condição de fazer... Porque tem capital... Para poder fazer... Eles tem uma referência... No mercado... Que é o... O Manchester City... Olha... Irmão... E nós aqui... Qual é a luz... Do fim do túnel... Porque... Você sabe o que acontece... O Vasco pode ganhar o Grêmio... Claro... O Vasco é favorito... Para ganhar o Grêmio... Não é favorito... Mas o Vasco leva uma vantagem... Porque a torcida vai empurrar... O Grêmio vai estar cansado... Vai jogar com o... O Atchupatio... Pode... Pode... Porque o Grêmio está cansado... Porque a torcida vai apoiar... Pode... Mas porra... Cara... Irmão... Se tu pegar o time... Aquilo que o Vasco está jogando... Nossa Senhora... É um Deus nos acordos... Mas pode falar aí... Luizão... Tu está com a palavra... Irmão... Não... Eu acho isso... Cara... Eu acho que... Todas as... Todos as... Os clubes... Em qual a... 777... É a gestora... O ETA... Berlim... Indo para a terceira... O Gêner... Que é um clube... Que sempre... Sempre foi tradicional... Na Itália... Pô... Esteve na zona... Esteve na segunda divisão... Não sei em que cargas d'água está este ano... No campeonato italiano... O Everton... Só perde ponto... Está... A um ponto de cair... Quer dizer... Enfim... É muito... O... O Red Star da França... Na terceira divisão... O Standard Lied... Que é um clube tradicional... Também na Bélgica... Pô... Os caras... Também não... Bode mal o pior... E... Não tem os 10... 12% do Sevilla... Lógico... Sevilha... É uma parte... Porque... Eles têm uma minoriazinha lá... Então eles lá... E se intrometem muito pouco... Mas... É uma vergonha... Ele tem o Mel Boyd Victor... Então... Sabe... Porra... Ele se intromete muito pouco? Não... No Sevilla... O Sevilla... O Sevilla... Por conta dessa empresa... Luiz... É um dos clubes no mundo... Que tem a maior guerra política... É... 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 Por conta dessa empresa lá... Essa empresa no Sevilla... É uma empresa... Não grata... Lá no... Lá no... Lá no... Lá no Sevilla... E outra... E outra... Esse Josh Wand... Ele é tão safado... Porque muita gente fala do Josh Wand... Mas mais safado do que ele... Ou tão safado quanto... É o sócio... Dele... O Steve Pasco... É... Ele... Eles... Eles... Eles pesquisam a história... Eles compraram as ações lá no golpe... Eles se uniram lá... Com o ex-presidente lá do Sevilla... Lá... Que foi preso... Foi preso... Mano... Eles são gostos de vagabundo... Pra poder... Cara... É um clube que tem uma guerra danada... É o Sevilla político... E vê que o Sevilla aí... Desde quando eles compraram... Essa porra dessa ação... Olha o Sevilla aí... No campeonato... Espanhol... Tá aí irmão... Tá aí pra todo mundo ver os resultados... Pode falar Luiz... Complementa aí... Eu acho isso... Eu acho que... Deixando claro pro torcedor... Por isso que a gente fala sempre aqui... Essa empresa... Ela não agrada... Porra... Ela só causa merda... Nos clubes... A qual ela se mete... Uma empresa fodida... Falei lá... Uma empresa... Tá toda encalacrada... Com N processos... Processos... Fora futebol... Que envolvem aviação... Que envolvem uma porrada de coisa... Sabe... É... É aquilo... E tem torcedor do Vasco... Que não tá acreditando... Tem gente acreditando nessa empresa... Tem gente vendendo peixe... Vocês... Porra... Vendem o salmão... Aí... Vende o salmão... E entrega o caranguejo... Porra... Nada contra quem gosta de caranguejo... Mas... Vende o salmão... Que é um prato caro... O torcedor do Vasco... Como o quê? A cu... Porra... Então assim... É sacanagem... Eu acho que brincam... Eles estão brincando... Com o torcedor... Infelizmente... Enquanto tiver 10%... De torcedor... Batendo palma... Pra maluco dançar... É isso aí... Eu não estou dizendo... Volto a dizer... Estou aqui dizendo... Desincentivando... A torcedor da nada... Cada um faz da sua vida... O que bem quiser... Quer ir pro estádio... Vai torcer... Ok... Depois não reclama... Se o time continuar perdendo... Aí vai continuar fazendo o quê? Vai resolver... Aí joga troço... Aí... Aí não vai jantar nada... Aí sim... Vão ficar a mesma situação... Vão ficar... Não sei... Mesmo com reconhecimento facial... Vão ficar sem entrar... Sem poder jogar... Em São Januário... É complicado... A gente sabe que o Vasco... Quando quer ser atingido... É na hora... É isso aí... A gente está vendo aqui... O comentário aqui do pessoal... A gente está passando aqui... Alguns comentários... E... A gente... O que motivou a gente... Fazer essa live hoje... É que a gente não está vendo... Nada certo... No Vasco da Gama... Então eu não posso aqui... Meu irmão... Ficar botando... Quatro, cinco jogadores... Dizendo... Porra que vai chegar... Que não vai chegar... Porra nenhuma... Amanhã você vai me cobrar... Que não vai chegar ninguém... E... Cara... Aí eu vendo o Vasco... Se lascando... Irmão... A gente está... Sem patrocinador Master... Há 89 dias... A gente vai para três meses... Sem patrocinador Master... Jornalista vagabundo... Passa para você... Que porta em... Sempre a duas casas de aposta... Que os vagabundos passam... No dia... Olha só... No dia... Que for anunciado... O patrocinador Master... Ninguém vai falar... Que o Vasco ficou... Vermelho... Sem patrocinador Master... Ninguém vai falar... Não... Patrocinador... Ninguém vai falar... Então não tem patrocinador Master... Você tem que entender... Por que não tem patrocinador Master... Porque o diretor comercial... Do Vasco da Gama... Foi... Mandado embora... Foi demitido... Por justa causa... Que veio lá do Flamengo... Mulambo... Quem trouxe para cá... Foi o... O Luiz Memo... Mulambo... Marcolino... Caetano Marcolino... Veio para cá... Você tem que entender... Que esse cara... Segundo falou o Fábio Ezevedo... Tá... Que esse cara... Foi para a Europa... Foi para Paris... Possivelmente... Com o dinheiro do Vasco da Gama... Meteu um caô aqui... Dizendo que ia... Dizendo que ia... Fechar com um patrocinador... Fornecedor de material esportivo... E o rapaz foi... E o rapaz foi... Para a festa... De casamento... De amigo... Tomar champanhe... Encher a cara... Por isso que o Vasco... Está sem... Patrocinador... E tem que ser... Passar... O Vasco... Está sem diretor... Executivo de futebol... Há exatos... Dezoito dias... O Vasco... Se queimou no mercado... Ficou um monte de gente aí... Falando... Vai com Deus... Alexandre Marte... Eu falei... Gente... Não é assim... Falei para vocês... Não é assim... O Vasco... Se queimou no mercado... Todo mundo... Viu a forma... Como o Alexandre Marte... Saiu... Irmão... Olha só... Se vazam uma parada... Eu tenho que ficar do lado... Do meu funcionário... Vou conversar com ele... Eu vou ficar do lado... Do meu funcionário... Eu não vou ficar do lado... De jornalista... A jornalista... Tomar no cu... Eu vou ficar do lado... Do meu funcionário... E outro... Até... Quer demitir... Demite... Mas olha só... Você tem quem... Para poder trazer... Olha a janela do Vasco... Sem diretor de futebol... O Vasco não contratou ninguém... 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 E nessa hora... Um cara influente... É importante... Porque se você está sem dinheiro... Tu conhece empresário... Tu conhece jogador... Era só ter dado autonomia... Para o cara trabalhar... Só isso... Dá autonomia... Deixa o cara trabalhar... Com um pouquinho de dinheiro... Vai fazer o que fez lá no Atlético Paranaense... Que levou o Atlético Paranaense... Numa final de Libertadores... Aí o Vasco está sem diretor de futebol... Foi embora o Alexandre Márcio... A gente vai ficar aqui dando uma desviúva... Mas... Não contrataram ninguém... Para o lugar... Você chega... Hoje... Nove dias de janela... Se a janela... Fecha no dia 19... Né... A gente... Ou dia 18... Não sei se é dia 18 ou dia 19... Se a janela fecha... Ou no dia 18 ou no dia 19... A gente pode falar que a gente... Praticamente... Já está na metade da janela... O Vasco... O Vasco com problema na lateral direita... O Vasco com problema de volante... O Vasco com problema nas pontas... O Vasco com problema aí que o Paella... O Vasco não contrata ninguém... É isso que faz a gente reclamar aqui... Todos os dias... Todos os dias... E com um agravante... Com um agravante... Que a gente está vendo o Vasco da Gama sendo roubado... A ir por essa empresa... É isso... É isso... Esse é o papo... A expectativa é ruim... Muito ruim... O campeonato brasileiro... Pode ser que o Vasco seja campeão... Futebol... Futebol... Isso vai acontecer... Pouquíssimo provável... E a gente tem que falar a verdade para vocês... Bom... Vamos ler aqui... A gente está caminhando para o final da live aqui... Vamos... Simplesmente aqui... É... Ler alguns comentários... Para a gente fechar aqui a live... Parabéns aos jornalistas vagabundos... E filhos da puta... Suja o nome do clube de regatas Vasco da Gama... Vocês são uma vergonha... É tipo isso aí... O BM Vasco também está aqui... Está falando... Primeiro presidente golpista bandido... É... Se unir... Se unir... A Lava Jato... O Caficante... O pessoal está falando aqui... Chateado... O... O Jairo também está falando aqui... Laureano... O Vasco com essa empresa... Virou um time pequeno... Né... O time do Vasco hoje... Jogador pequeno mesmo... Entendeu... O Vasco é um clube gigante... Torcida do Vasco é gigante... Mas o time do Vasco hoje... Pô... Não está em cruz... 10 melhores do Brasil... Não está... Os resultados estão aí... Né... O Jairo está falando que o Vasco... Virou piada nacional... O Rafael também está falando... Tudo errado... Sem diretor... Sem máster... Sem refor... Está abandonado... Rapaz... Está sucateado... Tem gente que está botando bonezinho... Fazendo propaganda dessa empresa... Tomando o cu... O Alexandre Matos na TV... É... Não teve aval... Para contratar jogadores... Né... E culpar o cara... É isso aí... Meu irmão... Só que o jornalista fala... O que o jornalista fala para você... Mente... Diz que o cara ganhou aí... 120... Para poder contratar... Que todos esses jogadores... Foi ele que trouxe... O que é uma mentira... Entendeu? O que é uma mentira... O Paulo Júnior está falando aqui... Um time de futebol... Como... O Vasco... Que tem uma torcida gigante... E que mais canta dos estados... Mas que... Menos cobra... Com quatro cotivas... Essa situação... Se fosse no Corinthians... Irmão... Puta que pariu... Irmão... O seu Eiraldo também está aqui com a gente... Está falando... A 777... Chama os vascaínos de idiota... Ou de insanos... Fazendo o mesmo... É... Repetidamente... E esperar resultados diferentes... Né? Isso aí... Irmão... É... O Jair está falando aqui... A torcida do Vasco... Né? Aqui em Caxias... No Maranhão... É enorme... Laureano... Manda um abraço... Para os torcedores... De Caxias... Maranhão... Caxias... É Vasco... Né? O Rafael Santiago... Também está aqui... Fui gente... Boa noite... Né? Tamo junto... A gente está terminando aqui também... A nossa live... Né? O Luiz saiu... Né? Então... A gente não vai... Estar no final da live... Amanhã ele dá o... Boa noite aqui... Porque ele saiu... Gente... Queria agradecer... A todos vocês... O Luiz caiu... Tá? Mandar um abraço... Para o Mário Sera... Que é torcedor do Galo... Né? É... Ah... O Luiz voltou ali... Luiz voltou... Luiz voltou... São Mário Sera... Um abraço aí... Para toda a loucura aí... Essa torcida aí... Que é... É... Fanática... Luiz... Dentro aí dos três minutos do Carlos Fonseca... A gente já estava encerrando... A live aqui... Dá o teu boa noite aí... Para a gente poder... Para a gente poder ir... Bom... Boa noite... Boa noite amigo da Olhão... Casaco no seu coração... Boa noite meus colegas de bancada... Também... Melhores aí para o Rafa... Que está se recuperando... E... Mandar um abraço aí... Para o Wagner... Para o Alain... Para o Jairo... Edu... Tanta gente bacana... Tanta gente aí que... Nos curte... E tudo... Que ficam... Coitados... Ficam tudo aí... Ansiosos... Para os jogadores... Para os reforços... Mas é aquilo... Não adianta... A gente... Eu entendo... O que o torcedor passa... Porque também... Eu estou aqui... Com certeza... Representando vocês... Que também gostariam de estar aqui... Externando isso também... É... Claudiano... Com certeza... E... Mas... Infelizmente... É a realidade... A realidade é essa... É nu e crua... Não tem reforços... Uma empresa quebrada... Uma empresa ferrada... E fica aí... Pessoas... Desfilando seus... Seus bonés... Dizendo que não são políticos... Que não fazem nada de política... Mas... Está aí... Envolvido aí... Mas... Cada um é cada um... Não quero comentar muito isso... É um dia de cada um... Entendeu... Eu... Essa parte eu não entro no mérito... Mas o principal... É ver... É quando fala... A empresa é bilionária... Porra... Isso... É o que eu falei... Se fosse bilionária... Porra... O Vasco já estava contatando... Até puxando o Ronaldo... Mas não... Não é a realidade... Não é a realidade... A realidade é essa... Que está aí... O Vasco está no crédito... E muitas vezes no débito... Nem no débito... É no crédito mesmo... É igual a Casas Bahia... Né... Com todo respeito... As pessoas que... Que pagam as Casas Bahia... Por sinal... Com muita dificuldade... Mas... Inclusive... Ela está em recuperação... Inclusive... Mas... É a forma... Né... Que... A gente fala... Né... Porque o Vasco está em parcelas... O Vasco parcelas... Qualquer jogador é parcelado... O Vasco não consegue contratar um carinho... A informação também do Bil... Também não procede... É... Tudo coloca... Aí chega um jornalista... Pinga lá... Bil vai vir... Aí o outro... Lá no finalzinho... Ah... Não apagar das luzes... A informação do Návio Guarçul... É que o Bil não virá... Aí eu pergunto... Quem tem a razão... É o presidente do clube... Que está dizendo que não houve proposta nenhuma... Então o jornalista que dá a notícia... Desculpa... Então ele é que dá a notícia... A culpa tem que ser... No jornalista... O presidente... Lógico... Se aparecer... O presidente não vai ser desonesto... Dizer... Ó... Nós não recebemos... Não... Muitos já falaram... Realmente... Houve um contato... Mas não houve... Mas não houve o avanço... Nas negociações... Ok... Mas não é o que está acontecendo... Não vai vir jogador... Não virá... É o que eu estou pensando... É o que eu estou achando... E vamos passar dificuldade... No início do campeonato... É bom o torcedor ficar atento... A gente tem que cobrar sim... Acho que está na hora de todo mundo sair dos seus confortos... E começar a cobrar... Não ficar... Não ficar realmente só indo para... Para lives... E ficar contando a sua história... Tem que falar... Mas como bem disse o Laureano... Ele está agindo... Muita gente está reclamando... Que ele está calado... Que ele... Posso falar? Posso... Não... Ele não pode ainda externar... Mas no momento certo ele vai externar... No momento certo... Tudo a gente tem que agir no momento certo... Lógico que a galera tem um limite... O momento certo da galera também tem um limite... Eu concordo... Mas... Eu... Acho ainda... Não estou... E com isso não estou defendendo... Só estou tentando ser um pouquinho coerente... Existe um tempo certo da cobrança... E quando a gente cobra... A gente vai cobrar... O próprio Laureano falou... Que deu um prazo para o Pedrinho... Para começar realmente a cobrar um pouco mais... Mas... Eu acho que... Vamos aguardar... O início brasileiro está chegando... Eu tenho convicção... Que o estádio deve estar cheio... Porque a torcida vai... Mesmo assim vai... Mas... Eu não vou aqui fazer campanha... Não vá... Nunca... Não espere isso de mim... Porque eu não sou contra a torcida... Mas... Eu acho que... O próprio torcedor vai perceber o momento do clube... Vai chegar o momento... Que o próprio torcedor pode realmente começar... A diminuir... Né... Em vez de você ter um... Sonho de Nório com 20 mil... Aí 18... 16... E vai assim... Vai assim... Então é isso galera... Bom dia para vocês... Fiquem todos com Deus... É isso aí... Então vamos lá... Boa noite do Luiz... Que é o resumo da live toda... Como sempre aqui... Né... Agradecer ao Luizito Soares aí... É... Meu amigo de todas as noites... Né... É... Agradecer a todos que estiveram aqui com a gente... Né... É... A Dilma... Que ficou até o final aqui da live aqui... Agora a gente quase não reconhece mais a Dilma... Né... É... É... Que a Dilma mudou o... Mudou... O nome... Literalmente... A gente quase não conhece... É... Então um abraço para a Dilma... Para o Cauã... Para o Wagner... Para o Alan Santos... Rafael Santiago... Jair Carvalho... Todo mundo que acompanha a gente todas as noites... Se inscrevam no nosso canal... Aqui é lugar para quem está descontente com o atual momento do Vasco... Tá... Deixe o seu joinha aí... Para mais vascaínos... Atingirem mais vascaínos... E vamos que vamos... Se você não gosta da gente... Também está valendo... Agora... Para encerrar a live aqui... Vamos ficar com essa aqui... Poçante Bill... Aqui... Vamos ficar com essa do Poçante Bill... Olha o Bill falando... Chegou a proposta... Pela cereja... O Bill vai falar... Ô Bill... O Vasco está no mercado interno... Na janela doméstica... Houve alguma procura por você? Bom... Ainda não falaram nada comigo... Com o empresário ainda... Mas eu estou forrado aqui na minha recuperação... Então é um pouco difícil de avandar... Mas ainda não estou sabendo nada... Você está à procura... Você está aberto a alguma proposta? Bom... Tem um contrato aqui, né cara... O Novo Gossinho ainda tem que cumprir... É... Ainda temos campeonato... Ainda é pela frente... Mas... Eu estou... Agora nesse momento eu estou focado mais na minha recuperação... Está difícil de colocar o pé no chão... Vamos ver isso... Mano... O cara não está nem conseguindo colocar o pé no chão... E vagabundo... Disse que o Vasco estava interessado no Bill... Ah... Mano... Vocês são muito... Olha... Vocês são muito... Vocês são muito nojentos... De financiar uma empresa dessa... Filho de uma puta... Chamada 777... Desculpa, mano... Entendeu? Obrigado, gente... Para finalizar a live aí... Essa aí do Bill aí... Muito obrigado... E o foco total... A novela continua aí... As serejas... Tamo junto... As serejas estão no final... Amanhã tem mais serejas chegando... Tem mais... Obrigado, gente... Tamo junto... Vá com eles... E a verdade... Prevalecerá... Valeu... E aí... Tchau...